A continuação do seminário. O deputado Agostinho Patrus já está aí, então, acompanhado de outros deputados também para a abertura do trabalho. Vamos acompanhar. Os excelentíssimos secretários Igor Mascarenhas Eto, secretário de Estado de Governo, e o senhor Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, a quem agradecemos pela disponibilidade em contribuir com este seminário. Registramos a presença das deputadas Andréia de Jesus, Beatriz Serqueira, deputada Celise Laviola, deputada Ione Pinheiro, deputada Marília Campos, deputado Arley Santiago, deputado Carlos Pimenta, deputado Cássio Soares, deputado Dalmo Ribeiro Silva, deputado Delegado Eli Grilo, deputado Fernando Pacheco, deputado Glaicon Franco, deputado Guilherme da Cunha, deputado Elita Arquínio, deputado João Magalhães, deputado Léo Portela, deputado Marquinho Lemos, deputado Professor Irineu, deputado Sargento Rodrigues, deputado Tito Torres, deputado Zé Guilherme, deputado Professor Cleiton e deputado Cristiano Silveira, além do deputado Betão, deputado Gustavo Valadares, também presente nessa audiência. Agradecemos também a todas e a todos que acompanham este seminário ao vivo pela TV Assembleia e pelo portal da Assembleia. A presidência vai proceder, na sequência, aos esclarecimentos sobre a organização dos trabalhos deste evento. O seminário Reforma da Previdência de Minas Gerais, que se iniciou hoje, acontecerá até a próxima quinta-feira, contando com diversos momentos. Nesta manhã, tivemos exposições sobre os aspectos centrais da reforma da Previdência Federal e suas implicações para os Estados e sobre os principais pontos das reformas previdenciárias já realizadas pelos Estados da Bahia e do Rio Grande do Sul. Agora à tarde, receberemos os secretários de Estado já aqui conosco, com o objetivo de apresentar a proposta de reforma previdenciária elaborada pelo governo do Estado. Após as exposições, ouviremos as deputadas e os deputados inscritos para o debate. Para isso, já podem encaminhar suas respectivas inscrições pelo chat online do Zoom. Amanhã e quarta-feira, nos períodos da manhã e da tarde, será concedida a palavra às representações sindicais, que terão oportunidade de expor seu posicionamento e encaminhar suas sugestões de aprimoramento da proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo do Estado. Também foi solicitado às representações sindicais convidadas que encaminhem, nos próximos dias, suas propostas por escrito, por meio de um formulário digital. Por fim, na quinta-feira, no turno da tarde, serão debatidas as propostas encaminhadas por escrito pelas representações sindicais, com a participação de representantes do Poder Executivo e dos parlamentares desta Casa. O seminário será transmitido ao vivo pela TV Assembleia e pelo portal da Assembleia no almg.gov.br. Todos os interessados poderão registrar, em tempo real, suas manifestações numa galeria virtual, criada no portal da Assembleia, localizada junto à transmissão das reuniões deste seminário. Também poderão participar, por meio da ferramenta digital, de sua opinião sobre os projetos em tramitação, opinando diretamente nas proposições que trazem a proposta de reforma da Previdência. Mais detalhes sobre o seminário e sua programação podem ser obtidos no portal da Assembleia, disponível em almg.gov.br. Convém também frisar que, seguindo o entendimento já manifestado pelas comissões da Assembleia Legislativa, em que a reforma da Previdência já tramitou, serão abordadas no seminário apenas as questões previdenciárias. As matérias administrativas contidas nas proposições encaminhadas pelo governo, como a extinção de férias-prêmio e de adicionais de desempenho ou por tempo de serviço, foram desmembradas da reforma e não estarão em análise neste momento. Passo a palavra, antes quero registrar aqui a presença remota dos deputados André Quintão, deputado Orgal Andrada, deputada Laura Serrano, deputado Mauro Tramonte, deputado professor Wendel Mesquita, deputado Sávio Souza Cruz, deputado Ulisses Gomes e deputado Zé Reis, além dos deputados Elismar Prado e deputado Gil Pereira, portanto, um número expressivo de parlamentares acompanhando este seminário. Com a palavra, ao secretário de Estado e Governo de Minas Gerais, excelentíssimo senhor Igor Mascarenha Zeto, que disporá de 25 minutos para a sua exposição. Por favor, secretário. Presidente Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, muito boa tarde. Em nome de quem cumprimento a todos os demais deputados aqui presentes nesta casa. Primeiramente, seu presidente, gostaria de agradecer e parabenizar por essa semana de debates a respeito da reforma da Previdência. Nós, do Governo do Estado de Minas Gerais, em nome do governador Romeu Zema, temos plena certeza de que o amplo debate, a ampla discussão da reforma, é premissa para o sucesso dessa reforma que passa o nosso Estado. Então, nós agradecemos a oportunidade. E, em cima disso, gostaria de iniciar aqui com algumas breves palavras em uma apresentação de PowerPoint, que depois seguirá pelas palavras do secretário de Planejamento, Otto Levy. Se puderem colocar a palavra, por favor. Ok. Bom, então, neste momento, a proposta de reforma da Previdência, encaminhada pelo governador Romeu Zema, a Assembleia Legislativa, busca uma Previdência mais moderna e mais justa. Isso porque, nos últimos anos, nós tivemos um aumento da expectativa de vida, um envelhecimento da população e diminuição da população em idade ativa no Brasil. Não será possível parar de trabalhar muito cedo mais. O modelo do sistema previdenciário que nós temos hoje é um modelo defasado, que não dialoga mais com a realidade social que nós temos no nosso Estado. E será necessário que todos contribuam por mais tempo. O nosso sistema é solidário. A reforma já vem sendo feita em muitos outros países e em quase todos os Estados do Brasil. Se a gente não reestruturar a Previdência, ela se inviabilizará e inviabilizará todas as ações do governo do Estado. Então, o que realmente muda na nova Previdência? Basicamente, a reforma da Previdência refere-se às seguintes mudanças. Regras na idade mínima para se aposentar, regras de tempo mínimo de contribuição e alteração no valor da contribuição, nas alíquotas. É preciso acompanhar as transformações sociais que temos no nosso Estado. Por que a reforma é necessária? O maior objetivo da reforma previdenciária é a sustentabilidade do sistema, permitindo o pagamento de benefícios para futuras gerações. É importante dizer que a reforma previdenciária, ela não é, na visão do governo do Estado de Minas Gerais, contra o servidor público. Pelo contrário, ela é a favor do servidor público. Ela busca a sustentabilidade do sistema previdenciário do nosso Estado. Hoje, a leitura que nós temos é de que, no modelo vigente, não será possível cumprir a promessa previdenciária aos servidores estaduais quando esses chegarem ao final de sua carreira ativa. E é justamente nesse sentido que o governo estadual trabalha na motivação da sua reforma da Previdência. Então, nós precisamos de uma reforma para buscar o equilíbrio das contas públicas, para possibilitar o pagamento em dia para servidores, pensionistas, aposentados e fornecedores, para viabilizar os investimentos que precisam ser feitos em prol dos mineiros, para diminuir o déficit previdenciário, que só entre 2013 e 2020 já atingiu R$ 130 bilhões. Precisamos também adequar a alíquota previdenciária às regras impostas pela legislação federal e dar maior sustentabilidade ao sistema previdenciário mineiro. Por outro lado, e se nós não fizermos a reforma? A reforma da Previdência é medida de respeito aos servidores e à sociedade. Caso ela não seja aprovada, as próximas gerações sofrerão as consequências econômicas e, principalmente, sociais, como o aumento do desequilíbrio das contas públicas, agravamento da dificuldade de pagar os salários, aposentadorias e pensões aos servidores públicos estaduais, perda de capacidade de investimento em segurança, saúde, educação e infraestrutura, falta de recursos para investimentos sociais, falta de atração de investidores para o Estado, escassez de novas oportunidades de trabalho e renda para o nosso Estado. Importante dizer que este movimento de reforma previdenciária não é um movimento exclusivo do Estado de Minas Gerais. Pelo contrário, é um movimento, hoje, uma tendência mundial, e isso é algo positivo. Nós estamos vivendo mais e com mais saúde. É preciso adequarmos as regras previdenciárias no mundo com a nossa nova realidade de vida. Então, neste sentido, no Brasil, quem já passou pela sua reforma da Previdência? Todos os trabalhadores do setor privado do país, que estão no regime geral. Todos os servidores públicos federais. Todos os servidores públicos estaduais de 21 Estados da Federação. Todos os servidores públicos da maioria dos municípios do nosso Estado. Todos os bombeiros e policiais militares. Neste mapa, a gente demonstra as alíquotas de cada Estado do nosso país, e, em verde, os Estados que já fizeram a sua reforma previdenciária estadual. Em amarelo, temos os Estados que estão em tramitação, Minas Gerais, Rondônia e Rio Grande do Norte. E, em branco, Roraima, Amapá e Tocantins, os três Estados que ainda não discutiram a sua proposta. O que implica dizer que é uma discussão, presidente Agostinho Patrus, necessária, mandatória nesse momento. Gostaria aqui de tomar a liberdade de dizer que podemos discutir, e eu entendo que esta é, sim, um papel fundamental da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, dialogar com o cidadão, discutir com os setores da sociedade civil organizada, discutir com os servidores estaduais. Mas é momento de discutir a nossa nova reforma da Previdência. Acredito, senhor presidente Agostinho Patrus, senhora deputada Beatriz Serqueira, demais deputados aqui presentes, deputada Laura Serrano, não cabe, neste momento, escolher não discutir a reforma da Previdência. Nós precisamos discutir a reforma da Previdência, e essa é a defesa do governo do Estado de Minas Gerais. Estamos abertos para discutir, estamos prontos para agregar e qualificar e fazer, mais uma vez, o papel que a Casa Legislativa do nosso Estado sempre faz, que é de aprimorar as discussões visando o bem do cidadão mineiro, o bem do futuro do nosso Estado. Essa é a nossa defesa. É momento de discutir a reforma, mas não de discutir se devemos ou não ter uma reforma neste momento. Em Minas Gerais, quem já passou pela reforma? Todos os servidores municipais de pelo menos 634 municípios do nosso Estado. Todos os bombeiros militares de Minas Gerais, todos os policiais militares de Minas Gerais, todos os servidores de recrutamento amplo dos poderes legislativo, judiciário e executivo, todos os trabalhadores de contato temporário na saúde, segurança e educação, os chamados designados. Portanto, para quem é a reforma que nós estamos discutindo aqui? O governo estadual enviou à Assembleia Legislativa uma reforma que trata da previdência de 184 mil servidores nativos, 251 mil servidores estaduais e nativos, 38.476 pensionistas, performando um total de mais de 470 mil pessoas. Por fim, antes de passar a palavra ao nosso secretário de planejamento, Otto Levy, perdão, devolver a palavra ao presidente Agostinho Patrus, termino com uma frase do governador do Estado, Romeu Zema. Nós precisamos zelar pelo futuro. Nós vamos embora, mas nossos filhos e netos ficarão. Com isso, senhor presidente Agostinho, eu encerro dizendo que essa reforma, ela é uma reforma que trata do futuro do nosso Estado. Ela é uma reforma que vai atingir não somente quem está hoje, mas quem estará aqui no futuro. Qual Estado nós deixaremos? Qual o nível de sustentabilidade e viabilidade nós deixaremos para o nosso futuro? Ou melhor, quem está na carreira hoje? Qual será o futuro previdenciário dessa pessoa? Nós estamos discutindo quem está trabalhando hoje e vai se aposentar amanhã. Nós precisamos de tratar da sustentabilidade e viabilidade previdenciária, que, na verdade, foi a promessa feita a cada um desses servidores quando estes ingressaram no serviço público. É para eles que nós estamos discutindo aqui, para garantir que eles tenham a sua previdência garantida. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Agradeço ao secretário de Estado de Governo, Igor Mascarenha Zeto, pela disponibilidade em participar deste seminário, pela exposição que acaba de proferir. Vamos passar a palavra ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, secretário Otto Alexandre Levi Reis, que disporá também de 25 minutos para a sua exposição. Por favor, com a palavra, o secretário Otto Levi. Boa tarde, deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa, a pessoa de quem cumprimento todos os demais deputados e deputadas desta Assembleia. Bom, sobre a reforma da Previdência que nós estamos propondo, gostaria inicialmente de fazer uma contextualização. a situação financeira do Estado de Minas. Bem, o Estado de Minas, desde 2014, vem apresentando déficits, e esta situação se agravou enormemente a partir do ano de 2015. E, obviamente, com a situação da pandemia, essa situação tende a se agravar ainda mais. quando nós analisamos a evolução de receitas e despesas do Estado, nós podemos verificar que, no período de 2013 a 2018, enquanto as receitas subiram 29,3%, as despesas de pessoal subiram 71,2%. Se nós, agora, mudarmos o período e analisarmos 2013 a 2019, nós vamos verificar que as receitas subiram 40,3% e as despesas de pessoal 72,9%. Isso aí nos mostra, senhores deputados, senhoras deputadas, que, primeiro, as despesas, e principalmente as de pessoal, têm subido numa taxa muito superior às da receita. Mas podemos verificar que, no ano de 2019, apesar da crise, apesar da tragédia de Brumadinho, a receita cresceu mais do que a despesa de pessoal. Quando nós analisamos agora, especificamente, as despesas de pessoal, nós vemos que, ao longo do tempo, desde 2014, as despesas de pessoal têm crescido, mas, principalmente, as despesas com pessoal inativo têm crescido numa taxa superior às despesas com pessoal ativo. nós vamos ver isso com mais detalhe. Bem, então, quando a gente analisa de 2018 a 2013, enquanto as despesas com pessoal ativo subiram 30,5%, as despesas com pessoal inativo subiram 58%. Quando nós analisamos agora, no período de 2019 a 2013, as despesas com pessoal ativo subiram 26,3%, e as despesas com pessoal inativo subiram 67,8%. Então, isso aí nos mostra que, de 2018 para 2019, houve uma queda na despesa com pessoal ativo, fruto, inclusive, da colaboração desta Assembleia na aprovação da reforma administrativa, que nos permitiu redução de cargos comissionados, do trabalho do governo na redução de contratos administrativos, mas nós percebemos que a despesa com pessoal inativo, ela continua crescendo. Quando nós analisamos a evolução do deste previdenciário de 2013 até 2020, essa despesa do deste previdenciário do Estado de Minas é da ordem de 130 bilhões de reais. E o déficit específico dos servidores civis é de 85 bilhões. Então, como consideração inicial e antes de entrar nos detalhes da previdência ou da proposta de reforma da previdência propriamente dita, gostaria de dizer o que, aliás, é consenso em todas as vezes que estive aqui nesta casa. A situação financeira do Estado é dramática. Isso é uma constatação. não estou discutindo aqui as causas disso. O déficit previdenciário é o problema de maior dimensão e que ainda não foi enfrentado. Obviamente, a situação, o equacionamento da situação financeira do Estado envolve várias ações, mas todas elas passam por enfrentar a situação do déficit previdenciário. Além de enfrentar o déficit previdenciário, estamos tomando ações de redução de gasto de pessoal ativo. Como já mostrei, de 2000, no ano de 2019, o gasto de pessoal ativo caiu 3%. Algo que não foi visto nos últimos 10 anos nesse Estado. Estão sendo tomadas ações para o aumento da receita. Precisamos tomar ações para combater o déficit previdenciário. o déficit previdenciário não é um problema de governo, é um problema do Estado. É um problema, foi um problema da União e agora é um problema do Estado de Minas. Esse problema já foi enfrentado por vários Estados brasileiros, como mostrou aqui o secretário Igor, e foi enfrentado por governos de Estados de diferentes matrizes ideológicas. Do Partido dos Trabalhadores ao Partido Comunista do Brasil, ao PSL, ao MDB, ao PSDB, todos os partidos fizeram já suas reformas da Previdência, que passaram necessariamente por uma revisão, por um aumento na alíquota de contribuição, por uma alteração na idade da aposentadoria e, obviamente, pelo estabelecimento de regras de transição. Esta, de novo, é uma questão de Estado. Se nós queremos que o Estado e que o servidor, no futuro, tenha seus direitos garantidos, nós precisamos enfrentar esta questão. Não é uma questão de gostar ou não gostar, é de ter que fazer. Isto é igual à verdade. A verdade, ela é incontornável. Nós podemos não gostar dela, mas, no final, ela se faz presente. Esta é uma realidade. Bem, sobre a reforma que estamos propondo. o servidor que já tenha o direito a se aposentar, poderá exercê-lo mesmo com a entrada em vigor da lei. Ou seja, quem já tiver o seu direito adquirido, esta reforma não irá alterar seus direitos. o abono permanência será mantido. Os valores de benefícios de aposentadoria e pensão já concedidos não sofrerão alteração. para quem essa reforma se aplica para os servidores civis, um total de 473 mil pessoas, ativos, inativos e pensionistas. Esta reforma, ela já foi, ou já aconteceu, para os servidores militares, ou seja, policial militar, bombeiro militar está fora desta reforma. Servidores vinculados ao regime geral de previdência social também não se aplica. Quais são os requisitos para a aposentadoria? os requisitos para a concessão de aposentadoria, regra geral para os novos servidores, a idade mínima para o homem passa a ser 65 anos para a mulher 62 anos e o tempo de contribuição de 25 anos. as exceções previstas na Constituição Federal e aplicadas à proposta hora enviada são para professores, para homem a idade mínima passa a ser 60 anos para mulher 57 e o tempo de contribuição 25 anos. Para servidores da segurança civis, ou seja, polícia civil, polícia penal, idade mínima homem e mulher 55 anos tempo de contribuição 30 anos. Quais são as regras de transição para os servidores na ativa? A regra de transição é opcional e se aplica aos servidores que estão na ativa e que ainda não cumpriram os requisitos de aposentadoria. nós temos aí duas opções de regras de transição e obviamente cada servidor pode optar por uma das duas opções, aquela que for mais vantajosa para ele. A primeira regra é uma soma de pontos em que soma a idade mais o tempo de contribuição e uma segunda opção que é basicamente o estabelecimento de um pedágio sobre o tempo que falta no tempo mínimo para atingir a aposentadoria. com relação a pensões. A proposta é a mesma da reforma federal em que existe o estabelecimento de uma temporalidade para o recebimento da pensão de acordo com a tabela é a seguinte. se a viúva ou viúvo possui menos de 21 anos de idade tem direito a três anos de pensão. Entre 21 e 26 anos seis anos entre 27 e 29 anos dez anos entre 30 e 40 anos 15 anos entre 41 e 43 anos de idade 20 anos com 44 anos ou mais vitalício. No caso de pensão por morte a regra é 60% mais 10% por dependente adicional aplicado sobre o valor da aposentadoria ou seja com dois dependentes 70% três dependentes 80% quatro dependentes 90% cinco dependentes aposentadoria integral. No caso de pensão por morte nós temos exceções previstas na Constituição Federal e aplicadas à proposta do Estado especialmente para os servidores da segurança civis. Nesse caso a pensão será vitalícia para companheiro ou cônjuge com valor da pensão igual à remuneração do cargo. Com relação às alíquotas de contribuição a norma federal define que na média a contribuição não pode ser menor do que a contribuição estabelecida para o regime federal ou seja 14% A nossa proposta estabelecemos quatro faixas que variam de 13 a 19% para quem ganha de 0 a 2 mil 13% entre 2 mil e 6 mil 14% de 6 mil a 16 mil 16% e acima de 16 mil 19% importante observar que como é uma alíquota progressiva 83% dos servidores terão nesta proposta uma alíquota inferior a 14% 18% esse slide apenas mostra uma maneira de se calcular para um salário como que é feito a alíquota progressiva com relação a MG PREV não estamos alterando nenhum direito apenas o que está havendo aqui é uma separação entre a função saúde e a função previdenciária do servidor civil essa nova autarquia vai ter um foco na gestão previdenciária e irá centralizar a concessão e o pagamento de todos benefícios previdenciários que hoje são divididos no poder executivo com o intuito de melhorar a governança desse processo e a autarquia de saúde que vai manter o nome de Ipseng vai ter o foco na gestão da saúde qual é o impacto previsto das reformas em 2021 seria 2,3 bilhões de reais em 10 anos 32 bilhões de reais acho que esses senhor presidente são os principais pontos que eu gostaria de colocar na minha fala inicial agradeço ao seletíssimo secretário do estado planejamento de gestão seoto Alexandre Levi Reis pela disponibilidade em participar desse seminário e pela exposição que acaba de proferir a presidência registra ainda a presença dos deputados neste seminário deputado Gustavo Santana deputado Leninha deputado Antônio Carlos Arantes deputado Betim Pinto Coelho deputado Carlos Henrique deputado Coronel Henrique deputado Gustavo Mitre deputado doutor Paulo e deputado Virgílio Guimarães passaremos agora para as falas dos parlamentares escritos para o prazo de 3 minutos para as intervenções nós temos até o momento 12 escritos combinar a metodologia aqui com os nossos secretários talvez blocos de 3 ou 4 intervenções e os secretários respondem depois bloco em seguida ok então aqui o primeiro escrito para sua intervenção pelo prazo de 3 minutos deputado Arlen Santiago depois em seguida deputado Carlos Pimenta meu presidente senhoras deputadas senhores deputados senhores secretários eu tenho aqui duas perguntas e um comentário para fazer nós vimos que com a eleição do governador Zema foi pago o 13º salário integral que não havia sido pago em 2018 e também acabou sendo pago parceladamente em 2019 os funcionários que tomaram empréstimo nos bancos eles eram descontados o governo se apropriava desse dinheiro governo passado e aí também nesse governo Zema foi pago um bilhão de reais que limpou o nome de muitos servidores públicos deputado Arlen Santiago gostaria de pedir vossa excelência que girasse a sua câmera que ela está em posição lateral para a gente ter a melhor visualização do seu vídeo melhorou? isso melhorou eu não estou vendo vocês aí ok deputado sem prejuízo do seu tempo o senhor pode continuar eu não estou vendo aí mas tudo bem vamos lá então essas considerações nós tivemos também os hospitais e clínicas do Ipseng que ficaram já no ano de 2018 com seis meses de atraso e muitos pararam de prestar serviço aos servidores públicos também a merenda escolar das crianças das escolas estaduais não estavam acontecendo o pro-hosp também não estava sendo pago para os hospitais não se cumpria a constituição e não pagava para os municípios o ICMS o IPVA e também o Fundeb primeira pergunta essa mudança foi muito radical o Zema conseguiu estar pagando essas coisas todas e até esses atrasados aí essa situação ela perdura na atual situação até quando até quando o governador tem previsão de estar com os pagamentos em dia outra coisa também é o seguinte Igor fala-se muito que Minas Gerais concede seis bilhões de reais de isenção de impostos para as empresas aqui se instalar em Minas Gerais e fazer a sua manutenção aqui também se essas empresas não tivessem a isenção elas iriam para Goiás para o Rio ou para Bahia e aí nós não teríamos nem os impostos e também nem os empregos gerados e quantos empregos são gerados por essas empresas e a última situação a Dilma fez uma reforma previdenciária e ela conseguiu votar o teto da aposentadoria do servidor público e daí para frente teria que ser complementar previdências complementares teriam que ser instituídas as pessoas que entraram já nesse período em Minas Gerais e que sabem que o teto será o teto do INSS essas previdências complementares já estão funcionando elas já estão se preparando para quando acontecer isso ou estamos ficando da mesma maneira que até agora ninguém vê ninguém fala e aí estoura realmente o Estado como um todo eram essas duas três considerações que a gente queria estar colocando e agradeço viu Otto porque a sua apresentação já tirou a maior parte das dúvidas que eu tinha porque o que está se colocando na base é que nessa reforma previdenciária não se teria regra de transição não se teria uma série de situações que foram muito bem deputado seu tempo já inspirou encerro aqui agradecendo ao nosso presidente cristiano silvio obrigado deputado arlinio santiago nós faremos aqui bloco de quatro inscrições foi o primeiro inscrito na sequência o deputado carlos pimenta boa tarde presidente boa tarde deputados deputadas quero também trazer os meus cumprimentos ao secretário Otto Levi e ao secretário Igor pela presença e pela exposição desta proposta que nós estamos aí recebendo na casa e temos um prazo muito curto mas nós vamos tentar ver se a gente consegue fazer uma reforma mais justa e uma reforma a melhor reforma que a gente possa fazer para o nosso estado de Minas Gerais eu quero primeiro cumprimentar o presidente da casa Agostinho por essa semana nós teremos aqui alguns momentos importantes que estarão norteando e nos direcionando esclarecendo o que a gente pode fazer para que os deputados possam votar a melhor reforma possível hoje nós ouvimos e assistimos o deputado da Bahia e o deputado do Rio Grande do Sul foram duas propostas absolutamente distintas a deputada da Bahia ela deixou claro que ali foi pautado pelo diálogo e o deputado do Rio Grande do Sul parece que lá as coisas foram feitas de uma maneira com maior imposição que aconteceu lá no sul do nosso país bom de qualquer forma eu acho que é importante os esclarecimentos dos secretários hoje nos apresentando esse resumo das reformas que nós estamos analisando mas eu queria chamar a atenção para quatro pontos primeiro meu caro secretário Igor a questão do Ipseng o Ipseng ele é uma instituição secular importante ela atende a grande maioria dos nossos servidores ela hoje está muito mais hipertrofiada na área da saúde do atendimento de saúde mas de qualquer forma é uma instituição que precisa ter um capítulo a parte de uma discussão mais aprofundada dentro da reforma previdenciária o segundo ponto é com relação a polícia civil nós sabemos que hoje a estrutura da polícia civil ela é a mais precária possível grande parte das polícias civis não tem as suas instalações físicas há problemas de necessitar de mais de mais de mais pessoal para poder trabalhar mais delegados escrivãos enfim a polícia civil precisa de uma atenção muito especial inclusive os direitos da polícia civil que ficaram um pouco esquecidos nos últimos governos terceiro ponto é a questão da saúde olha bem nós estamos vivendo aí o momento mais crítico da pandemia essa epidemia de coronavírus que afeta drasticamente o estado de Minas Gerais nós estamos aproximando do pico e hoje parece que todo mundo quer bater palmas e aplaudir os servidores da área da saúde mas hoje os servidores da área da saúde eles possuem os piores salários entre todos os servidores de Minas Gerais você pega um atendente de saúde um auxiliar de enfermagem e ganha salário mínimo o salário básico inicial de um enfermeiro de um médico é uma vergonha então é necessário que o estado se atende para isso não só aplaudir os servidores que estão aí na linha de frente se contaminando e morrendo mas também olhar com os olhos não os olhos da compaixão mas os olhos de realmente valorizar a categoria e por fim é muito importante que nessa reforma a gente respeite os direitos adquiridos quando o servidor ele faz um concurso público ou fez há uns anos atrás ele entrou no estado com algumas regras e essas regras elas não podem ser modificadas apenas pelo quadro dramático que nós estamos passando que foi muito mais culpa de maus governos conclua por favor deputado nós vimos aí eu vou terminar pela exposição do Otto nós vimos aí o problema começou começou em 2014 e aí a partir daí despencou os dados de Minas Gerais e os grupos de Minas Gerais então nós queremos votar precisamos votar o estado de Minas precisa da reforma mas nós queremos que seja a melhor reforma olhando com carinho as idades olhando com carinho as alíquotas eu acho que 19% quando você desconta 19% de um servidor você está descontando muito todos os estados basearam praticamente no 14% então vamos encontrar uma alíquota mais justa aqui para o estado de Minas Gerais um grande abraço muito obrigado obrigado deputado Carlos Pimenta agora a próxima escrita deputada Celise Laviola boa tarde presidente boa tarde secretário Igor boa tarde secretário Otto todos os colegas e os colegas que estão conosco participando dessa reunião também todos que nos assistem pelo TV Assembleia pelas redes sociais considerando que estamos realizando um seminário para ouvirmos discutirmos a questão dos servidores dentro da reforma administrativa e isso é um passo muito importante eu prezo muito pelo diálogo e aproveitando aqui a palavra dos secretários dizendo que estão também valorizando o debate então a importância a gente tem palavras aqui que o caminho é o diálogo a gente tem que buscar isso é isso que a Assembleia está fazendo então eu parabenizo o presidente dessa casa deputada Tim Patrus que está fazendo isso realizando isso com muita propriedade respeito aos servidores respeito a todas as categorias que todas elas merecem ser tratadas com respeito né eu tenho muito apreço pelo servidor servidora que sou e com certeza estarei apesar de aposentado estarei aí sofrendo dentro dessa reforma os maiores descontos né com relação a língua mas também temos que ser responsáveis a minha colega da Bahia hoje deputada Fabiola Mansur demonstrou isso com muita propriedade dizendo ela como sindicalista que é defensora dos sindicatos representantes dos servidores e eu conheço muito o trabalho dela porque são os colegas da Unali e temos o mesmo dentro da diretoria da Unali eu sou secretária de Minas ela é secretária da Bahia então trocamos muitas ideias deputada Lencara que em Minas também faz um trabalho muito dedicado e deve estar conhecendo também todo esse sistema em todos os estados né ele que é muito dedicado também então a importância dessa fala dela nós temos que defender e não os servidores temos que ter responsabilidade né isso é muito importante nesse momento a gente precisa ter muita responsabilidade então é importante destacar né a relevância que esse diálogo tem e eu acabei para registrar aqui né presidente Cristiano que a gente tem buscado isso e tem sentido esse diálogo aberto eu quero aqui agradecer os dois secretários que estão presentes hoje eu tenho estado lá defendendo várias categorias interesses de várias categorias e a gente tem encontrado junto com outros colegas deputados também temos encontrado uma porta aberta para o diálogo que é o nosso papel né e eu tenho certeza que muita melhoria ainda vai acontecer durante esse debate da forma como a gente tem sido recebido e ouvido a atenção que tem sido destinada a gente cada vez que a gente procura eu agradeço a eles por esse empenho pela condição de nos ouvir enquanto servidores de levar as demandas daqueles que a gente representa né a importância dessa abertura que o governo está nos proporcionando a reforma é necessária mas a abertura para o diálogo também demonstra que o governo está aberto a ouvir os servidores e a entender a parte de cada um eu agradeço muito por isso que eu acho isso muito importante e repito como eu tenho pisado aqui o diálogo é um a meu bem caminho para a gente buscar a solução para a gente buscar o diálogo com responsabilidade dizendo o que realmente pode ser feito importante frisar que nós não podemos ficar sem reforma né a gente tem que deixar claro isso a reforma tem que acontecer e o que nós temos que fazer é tentar melhorá-la então que o governo tenha paciência para que a gente consiga encontrar com esse seminário com todas as nossas intervenções a gente consiga encontrar melhorias e chegarmos a um texto que possa contemplar né da melhor forma possível mas lembrando possível o que tem que ser feito tem que ser feito nós não podemos deixar que Minas perca a oportunidade de se reerguer não é só essa reforma nós precisamos de muita coisa sabemos que estamos passando um período difícil mas que temos que tomar decisões que coloquem nosso estado de volta no desenvolvimento do progresso e dentro do cenário nacional é muito importante eu repito aqui eu não quero perder o trem da história faço questão de participar ter vendo servidores faço isso com muita garra porque sou servidora também sabe mas assim com responsabilidade e dizendo o que é possível e o que é sensato sem levar ilusões sem vender ilusões é muito importante que isso fique claro aqui e eu quero também destacar que o primeiro passo para que esse diálogo fosse aberto e para atender a reivindicação dos servidores para mostrar que nós enquanto legislativo em conversa em acordo com o executivo estamos dando os passos para a melhoria da reforma dentro do aceio de todos foi dado pela comissão de constituição justiça que é presidida e teve como relator o deputado Dalmo Ribeiro e que afastou decortou a reforma administrativa da reforma previdenciária e isso ficou como se não tivesse destaque mas era a grande reivindicação o grande anseio do servidor ou o primeiro anseio do servidor então nós demos esse primeiro passo mostrando que o diálogo está aberto e que nós estamos dispostos a fazer esse diálogo e a fazer esse trabalho em favor do servidor e em favor principalmente das nossas minas gerais eu agradeço os secretários pela disponibilidade por estarem aqui deixando o tempo deles trazendo para nós os esclarecimentos e colhendo de nós as nossas reivindicações muito obrigada pelo acolhimento que estamos tendo nesse sentido nesse momento tão difícil para os servidores mas que nós sabemos necessário para o Estado eu agradeço muito a receptividade que tenho tido com cada demanda que levo e sei que nós são poucas peço desculpa se perturbo muito nessa defesa que faço dos servidores de Minas muito obrigada presidente muito bem nosso próximo inscrito deputado André Quintão boa tarde presidente Cristiano boa tarde secretário 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 Igor deputadas e deputados parabenizar o presidente Agostinho Patrus pela realização do seminário nesse espaço de tempo nós poderíamos abordar aqui três questões três linhas básicas questão do processo e o método a questão de conteúdos e também questão da intencionalidade governamental com relação aos conteúdos nós teremos aí espero um espaço na tramitação para que a gente possa aprofundar porque são muitos temas a questão das alíquotas e aí eu me pergunto e me coloco na situação daquele servidor ou servidora que ganha pouco que está com salário congelado e que terá aumento na sua alíquota uma espécie de confisco salarial passando de onze para treze por exemplo isso merece de nós uma reflexão ou mesmo a contribuição dos inativos principalmente estes que estão na mesma situação de percepção remuneratória salarial essa é uma questão importante uma defesa da remuneração do recurso que cai na conta do servidor mas temos questões complexas regras de transição cálculo de contribuição idade mínima papel do Ipseng portanto são conteúdos que nesse espaço não teríamos como abordar questão do processo do método esse sim eu queria aqui deixar algumas reflexões primeiro entender porque que o governo não construiu essa proposta ouvindo os sindicatos as entidades os servidores e servidoras já que o encaminhamento para a Assembleia demorou um período essa é uma pergunta mesmo em outras situações de outros projetos em outros governos isso era uma prática envolver ter uma construção prévia e não adianta falar que a Assembleia vai fazer isso a Assembleia está começou a fazer isso mas isso não inviabiliza que o próprio governo construísse fóruns mais democráticos a segunda questão o posicionamento do governo em relação a prorrogação do prazo de 31 de julho previsto pela portaria federal uma vez que quando essa portaria que é questionada juridicamente constitucionalmente há esse questionamento mas ainda que ela pudesse prevalecer quando ela foi feita não havia pandemia há um movimento nacional de prorrogação desse prazo e uma questão importante nós não podemos tê-la como camisa de força o prazo é necessário para aprofundar e estender o debate nesse momento nós não temos a participação presencial e mais do que isso nesse momento as nossas energias deveriam estar todas elas de qualquer poder público concentradas na pandemia que está matando milhares de pessoas no Brasil e também em Minas Gerais por que essa camisa de força de prazo não há assunto proibido para debate no legislativo nós podemos e devemos até porque existe imposição da emenda constitucional 103 mas essa correria esse assodamento não é justificável e a última questão presidente sobre a intencionalidade reforma da previdência não pode ser simplesmente observada numa visão fiscal e sim de um pacto geracional de respeito ao serviço público não é justo colocar interesses da sociedade contra o interesse dos servidores porque o servidor é peça-chave no atendimento através de política pública do cidadão e da cidadã mais pobre que precisa da escola pública do SUS da assistência social e da segurança pública eu queria ouvir do governo se essa intensidade e ritmo de necessidade para discutir a questão fiscal vai se reverberar por exemplo na discussão do reexame das renúncias fiscais daquelas que de fato estão sendo positivas para o Estado parece que tem até sonegador que tem benefício especial benefício fiscal queria saber também a polêmica da discussão de 5 bilhões que estudos mostram que a CBMM lesou o Estado na exploração do nióbio bem como o acordo com a Vale a Vale vai soltando a cota gotas bilhões que ela tem que ressarcir a Minas Gerais porque infelizmente 272 vidas humanas são irrecuperáveis e como anda a participação política de Minas na discussão da reforma tributária nacional do imposto sobre produtos exportados que beneficia aqui em Minas por exemplo as mineradoras que só deixam o passivo ambiental e agora até humano faz as tragédias criminosas de Mariana e de Brumadinho porque é muito fácil colocar a questão da crise fiscal nas costas do servidor público mas e dos grandes grupos econômicos e daqueles segmentos que são privilegiados mas ninguém tem a coragem de enfrentar eu queria ouvir o governo mas dizer estamos abertos sim para o diálogo mas de preferência com a participação presencial e que o tempo o limite do tempo seja a participação democrática e o esgotamento do debate e não simplesmente o interesse fiscal um grande abraço obrigado deputado André nós fechamos aqui o primeiro bloco de quatro eu consulto aos secretários se eles preferem responder agora ou podemos ouvir mais duas intervenções e trabalharíamos com dois blocos apenas e não três blocos questão da dinâmica o que vocês acham mais adequado os três blocos tá bom posso passar primeiro para o secretário Igor e em seguida para o secretário Otto bom presidente Cristiano muito obrigado pela palavra gostaria de agradecer aqui as intervenções dos deputados Arlen Santiago deputado Carlos Pimenta deputada Celise Laviola e deputado André Quintão fazendo um apanhado geral das falas dos eminentes deputados eu gostaria de citar sobre o deputado Arlen deputada Celise e também deputado Carlos Pimenta agradecer a compreensão e a atenção com o texto da nossa reforma sobre o IPSENG de que é um assunto muito delicado deputado Carlos Pimenta tem razão tanto tem razão de que a proposta do governo estadual é de separar de deixar o IPSENG exclusivo para discutir questões de saúde e a criação do MGPREV para discutir a questão da previdência do nosso estado essa é a principal função da separação não há ali nenhuma perda de direito nenhuma supressão de função a não ser o foco exclusivo na saúde que é pelo qual o IPSENG foi criado outra discussão colocada sobre a polícia civil de fato senhores o que está ao alcance do governo estadual o que nós temos alçada legal para discutir nós estamos dando sim um tratamento diferenciado aos servidores da polícia civil assim como outros servidores da segurança pública civis assim como professores também tudo que está ao alcance da discussão a nível estadual está sendo feito o que nós não podemos discutir é o que já foi definido na constituição federal do nosso país posso citar aqui como exemplo a alíquota previdenciária desses servidores e esses necessariamente da polícia civil nós não podemos discutir aqui no âmbito estadual outro ponto colocado os servidores da saúde deputado Carlos Pimenta mencionou que são servidores mal remunerados deputado eu aproveito a sua fala para dizer que um dos fatores da reforma previdenciária é justamente ajudar a construir um futuro sustentável para o nosso estado tivemos há pouco tempo aqui na Assembleia Legislativa uma discussão sobre recomposição salarial de servidores o estado de Minas Gerais hoje simplesmente não suporta esse tipo de discussão mais nós não temos condição fiscal de ter essa discussão então interesse em remunerar melhor em reconhecer o serviço dos servidores estaduais o governador Romeu Zema e o governo do estado com certeza tem mas é preciso criar condições para isso e a reforma da previdência é um dos caminhos para que a gente consiga ter um futuro de mais discussão com mais sustentabilidade e de mais reconhecimento do serviço prestado pelo poder público no nosso estado sobre o deputado André Quintão ele fez umas falas separou em alguns pontos deputado o senhor mencionou a respeito dos servidores que Minas Gerais que o governo de Minas Gerais estaria eventualmente querendo colocar a carga no servidor para o ajuste fiscal do nosso estado deputado com a reforma que nós enviamos aqui para a Assembleia Legislativa 80% na verdade mais de 80% dos servidores estarão pagando contribuindo com uma alíquota previdenciária menor que a alíquota média imposta pelo governo federal ou seja quem ganha menos no nosso estado vai estar pagando menos contribuindo menos na alíquota previdenciária e mais de 80% dos servidores os que ganham menos estarão contribuindo com uma alíquota menor que a alíquota média obrigatória que o governo federal impôs aos estados isso demonstra sensibilidade isso demonstra que não há por parte do interesse do governo do estado de Minas Gerais o interesse em fazer ajuste fiscal com previdência social de servidores o interesse nosso é para dar sustentabilidade e viabilidade ao próprio sistema previdenciário a gente sabe que o problema fiscal de Minas Gerais que aliás nem se resolveria somente com uma ação de reforma da previdência estadual a discussão aqui sobre previdência é sobre o futuro dos servidores que hoje trabalham no nosso estado e para os próximos que estão entrando no serviço público em breve para prestar os relevantes serviços ao cidadão de Minas Gerais nós precisamos construir um cenário em que seja viável a previdência deste servidor hoje não é o caso com o modelo previdenciário que nós temos hoje que é o modelo que não se adequa mais à realidade social e etária do nosso estado nós precisamos rediscutir com o único intuito de sustentabilidade não há aqui reafirmo interesse em fazer reforma fiscal com os servidores não é aí que está a solução fiscal do nosso estado são outras propostas que já vem sendo discutidas pelo governo do estado e em tempo serão discutidas aqui também na Assembleia Legislativa sobre a prorrogação do prazo da portaria do Ministério da Economia do Governo Federal de 31 de julho nós já estamos sim conversando com o Ministério da Economia a gente sabe que possivelmente não iremos conseguir finalizar a discussão da nossa reforma previdenciária até o dia 31 de julho e portanto o governador Romeu Zema já está em discussão com o Ministério da Economia e com o Governo Federal para que a gente consiga encontrar alguma saída alternativa para este problema o que não pode de forma alguma nos fazer relaxar na discussão aqui em Minas Gerais a discussão da reforma da Previdência temos que garantir todo o debate toda a possibilidade de conversa de discussão inclusive adequado a nossa nova realidade eu tenho dito que o coronavírus nos trouxe uma nova realidade uma nova forma um novo normal digamos assim estamos aqui hoje fazendo um webinar algo que seria impossível mas estamos discutindo com democracia com legitimidade ouvindo todos os lados com amplo direito de perguntas e de respostas então eu acredito que dessa forma garantida a discussão nós independente de prazo dado pelo Governo Federal nós precisamos de forma definitiva discutir a Previdência do nosso Estado não é uma questão apenas de sanções do Governo Federal é uma questão que a cada mês que a gente passa que o Governo Estadual digamos roda uma folha com a Previdência atual com a Previdência antiga é um mês a mais de defasagem que nós estamos tendo para o futuro do nosso Estado é um mês a mais de defasagem na Previdência do servidor que está trabalhando hoje então independente de prazo do Governo Federal quanto antes precisamos discutir a nossa reforma da Previdência e colocá-la de uma vez por todas no caminho do futuro no caminho que nos leva à sustentabilidade muito obrigado presidente muito obrigado deputados ok agora na sequência o secretário Otto Levy obrigado presidente bem deixa eu responder aqui pela ordem deputado Arlen sobre as colocações que o senhor fez sobre a Previdência complementar ela foi instituída aqui no Estado de Minas no final de 2014 regulamentada em 2015 e o fato é que a adesão a ela até o momento é muito baixa nós pretendemos efetivamente agora fazer um programa de esclarecimento e mesmo de revitalização do programa de Previdência complementar como o senhor bem colocou a administração Romeu Zema fez um esforço muito grande haja visto que não entrou nenhum dinheiro extra do governo federal e nesse período nós voltamos a pagar em dia o repasso dos municípios estamos pagando repasses passados num acordo que foi feito no Tribunal de Justiça que nos quatro primeiros meses desse ano era da ordem de 300 milhões mensais 340 milhões mensais e agora está da ordem de 200 milhões mensais isso refere-se à administração passada tivemos que pagar os consignados pagamos 400 milhões de reais de dívidas do Ipseng aproveitando quero já emendar a resposta ao deputado Carlos Pimenta quando se coloca realmente a saúde do Ipseng deputado quando assumimos realmente e aquilo não é uma questão de autarquia e eu quero dizer que isso foi discutido com o sindicato do Ipseng quando nós assumimos todas todos os conveniados tinham cancelado o convênio com o Ipseng todos acho que hoje é o momento em que o Ipseng tem a maior rede de conveniados da sua história porque nós colocamos em dia toda a rede conveniada do Ipseng assim como nós fizemos com o Ipseng e vou dizer mais até o final desse mês nós vamos colocar leitos covid no hospital do Ipseng eu acho que tinha décadas que não existia investimento no hospital do Ipseng e isso vai acontecer agora mas como que isso foi possível ser feito com administração com redução de custo reduzimos custos de pessoal pessoal ativo contratos de terceiro com contratos de compras nós já reduzimos contratos na área de compras em mais de um bilhão de reais quero dar um exemplo aqui para os senhores só para mostrar que a reforma da Previdência nós não estamos julgando nas costas de ninguém o ajuste nós estamos ajustando em tudo em todas as pontas só que realmente a Previdência de Minas para garantir o direito porque só o direito sem sustentação não significa nada então para que o servidor tenha efetivamente a garantia do seu direito no futuro é preciso da sustentabilidade financeira então deixa eu dar um exemplo a vocês foi feito um contrato de aluguel de carro que agora vai vencer e que nós vamos fazer nova licitação um contrato de aluguel de carro da Polícia Militar esse contrato foi feito em 2016 sabe qual é o valor médio que a Polícia Militar paga por esse aluguel 6.500 reais sabe quanto que o Pará paga pelo mesmo aluguel 2.500 reais sabe qual é o valor do contrato 589 milhões faça a diferença aí vê quanto que dava para economizar então deputado Arlen é assim que até o momento nós economizamos só que o buraco nas contas de Minas é tão grande que só isso não é o suficiente e graças a Deus as pessoas estão vivendo mais então eu tenho tranquilidade de dizer ao servidor que eu não estou procurando culpado na reforma da Previdência eu estou procurando a solução para garantir a sustentabilidade do sistema bem com relação às colocações do deputado André Quintão vamos lá então deputado volto a dizer não é intenção do governo colocar interesse do servidor versus interesse da sociedade o Estado tem um problema financeiro que hoje não garante nem o interesse do servidor nem o interesse da sociedade a gente não consegue fazer nada nem pagar o servidor em dia que é direito dele nem fazer as coisas que a sociedade merece e pela qual ela paga lamentavelmente senhores deputados eu gostaria muito que talão de cheque em branco fizesse a pessoa ficar mais rico porque senão eu pediria uns 20 no meu banco e ficaria mais rico mas não é isso que acontece a gente precisa ter dinheiro na conta e o Estado de Minas não tem dinheiro na conta bem com relação às isenções fiscais Minas é o Estado no Sudeste que tem menor taxa de isenção fiscal mas para nós também não tem vaca sagrada tem certeza que a Secretaria da Fazenda mede e aquela isenção que não traz mais impostos mais empregos quando ela vence ela é revista bom com relação a reforma tributária e até sobre a lei Candir quero dizer para o senhor eu também sou a favor de colocar ICMS mas essa infelizmente nas exportações de minério mas essa é uma questão federal bom com relação ao acordo da Vale vamos lá então vamos comparar que infelizmente Minas já teve dois acidentes um em 2015 e um em 2019 em 2015 o acidente de Mariana e eu não estou falando da reparação aos atingidos diretamente estou falando da reparação que o Estado deve ter que a sociedade como um todo deve ter de Mariana deputado nós só conseguimos agora cinco anos depois por uma intervenção séria e severa do governo Romeu Zema importante dizer que o governador Romeu Zema em momento algum foi na sede da Vale da entrevista o que aconteceu no governo passado e com relação a Vale embora o acordo não esteja fechado nós já tiramos um bilhão e meio de reais da Vale e o que nós já negociamos no acordo de Mariana são 650 milhões de reais inclusive a construção do hospital regional de governador Valadares então o acordo da Vale que ainda não está fechado já é o dobro do que nós conseguimos para o acordo do acidente da Samarco então finalmente volto a dizer para o servidor essa discussão da reforma não é uma questão de culpa nem de responsabilidade é uma questão de sustentabilidade nós estamos pedindo isso para que os senhores tenham no futuro a tranquilidade de receber a sua aposentadoria volto a dizer a verdade dos números ela é incontornável ela sempre vai prevalecer seja de direita de esquerda de centro de cima ou de baixo dois mais dois é quatro aqui na lua em júpiter independe da gravidade quem prometer coisa diferente disso coisa que a matemática não fecha está querendo enganar você e servidor obrigado muito bem dando sequência ao nosso próximo bloco das intervenções dos nossos parlamentares a próxima escrita deputada Marília Campos e depois em seguida deputado sargento Rodrigues boa tarde presidente está me ouvindo me ouvindo deputado cumprimentar o deputado que preside a reunião deputado cristiano cumprimento também o secretário Igor e também o secretário de planejamento Otto Levy eu acho que primeiro queria fazer uma consideração e depois uma pergunta para os secretários minha opinião é que embora a matemática seja inquestionável mas as escolhas que a gente faz para enfrentar os problemas elas passam por vários caminhos e de fato nós temos um déficit muito grande um desequilíbrio muito grande nas contas do Estado do Estado de Minas Gerais e na minha opinião as escolhas para a gente promover o reequilíbrio das contas não pode ser apenas a escolha de enfrentar as despesas porque geralmente isso sempre significa corte de direitos redução salarial ausência de reajuste e sempre penalizando o servidor e a servidora pública e na minha opinião o melhor ajuste fiscal que deveríamos ter e trabalhar para que a gente tenha é o Brasil voltar a crescer Minas Gerais voltar a crescer senão estaremos sempre convivendo com este déficit e sempre impondo grandes sacrifícios aos trabalhadores mineiros do serviço público e também à sociedade porque se a gente não investe em servidor público a gente também penaliza a prestação do serviço público essa é a primeira consideração que eu faço e hoje eu ouvi atentamente as informações que foram dadas pelos dois estados o que na minha opinião ficou muito claro que o Rio Grande do Sul ele faz uma transposição da reforma do governo federal para o estado do Rio Grande do Sul e na Bahia o modelo foi o outro foi de estabelecer um processo de negociação flexibilizando em várias regras como eles mesmos disseram mitigando os impactos da reforma para o servidor público em alguns momentos melhorando em vários pontos a escolha que o governo do estado em Minas fez em não negociar com o sindicato enviando o projeto diretamente para a Assembleia me parece que neste momento existe uma nova disposição em negociar e eu espero que a gente encontre no processo de negociação que não pode ser rápido tem que ser som alô oi deputado estão me ouvindo estamos ouvindo Marília me parece então continuando que se o estado teve não teve como opção estabelecer um processo de negociação anterior que faça isso agora ouça as entidades ouça os sindicatos ouça as contribuições da Assembleia Legislativa no sentido de melhorar a proposta e diria já de antemão que cobrar alíquotas de trabalhadores pensionistas e aposentados que recebem menos do que o teto do INSS não seria na minha opinião muito razoável acho que a gente poderia sim cobrar alíquota de quem ganha acima do teto do INSS como também pensões menor do que um salário mínimo porque a pensão de acordo com a proposta do governo do estado é um corte de 50% nós vamos ter trabalhadores que vão ganhar 627 reais então poderíamos trabalhar colocando uma estimativa de pelo menos um salário mínimo é o menor valor de uma pensão então trabalhar no sentido de acolher demandas reivindicações no sentido de melhorar especialmente para aqueles que ganham mais pobre um salário menor mas eu queria questionar um ponto que eu venho insistindo muito e que é muito pouco discutido e não foi abordado nem pelo secretário Igor e nem pelo secretário O que é a questão da criação dos fundos de Previdência que me parece que vai na contramão do objetivo que o governo do estado coloca nessa reforma que é a promoção do equilíbrio das contas da Previdência secretário ao estado criar um fundo financeiro onde ficariam os aposentados os especialistas e os trabalhadores da ativa e os novos servidores migrarem com as suas novas contribuições para fundo de capitalização isso na minha opinião agrava a situação financeira do estado como bem demonstra o cálculo atorial feito pelo Ipseng que está anexo no projeto de lei que eu faço aqui a leitura de apenas dois anos de contribuição mas temos hoje um déficit de acordo com o anexo do cálculo atorial de 13,5 bilhões em 2020 se for feita a reforma esse déficit ele vai para 10,642 bilhões já em 2021 esse déficit volta a aumentar indo para 11 bilhões lá em 2026 o déficit volta a como está hoje 13,451 bilhões não me parece criar esse fundo de capitalização me parece não isso é demonstrado no cálculo atuarial isso vai agravar a situação financeira da previdência do estado uma vez que as novas contribuições serão guardadas no fundo de capitalização como uma poupança que só poderá ser gasta daí a 30 40 anos o que enfraqueceria muito o fundo financeiro e obviamente como não entra novas contribuições do fundo financeiro o fundo financeiro seria arcado toda a despesa de aposentado pensionista pelo recurso do tesouro do estado então eu particularmente acredito que não deveríamos criar neste momento um fundo de capitalização aguardaríamos no processo de debate que vai ocorrer em nível nacional com a discussão da lei de responsabilidade previdenciária onde essa discussão de fundos mistos de capitalização e fundo financeiro faríamos um debate em nível nacional e Minas não tomaria uma decisão desvinculada inclusive daquilo que é praticado pela União que é apenas ter um fundo financeiro e um fundo complementar de aposentadoria que Minas já tem concluindo lembrando os secretários que o fundo de capitalização ele foi criado em Minas Gerais e em 2013 ele foi extinto por votação majoritária pelo conjunto dos deputados e deputadas dessa casa justamente por essa avaliação que eu coloco não temos condição de poupar se a gente não tem dinheiro para guardar muito antes pelo contrário falta dinheiro inclusive para honrar os salários em dia dos servidores e servidoras dessa casa então essa é a minha pergunta a minha consideração especialmente dizendo que para concluir que equilíbrio das contas públicas futuro sustentável como diz o secretário Igor nós só poderemos ter de fato não apenas com reforma da previdência isso aí são meros ajustes mas sim recuperando o desenvolvimento do nosso país e do nosso estado obrigada obrigado deputado Marília Campos próximo escrito deputado Sargento Rodrigues em seguida Virgílio Guimarães presidente eu gostaria que vossa excelência pudesse me informar quantos minutos eu tenho para participar aqui foi estabelecido três minutos deputado eu tenho tentado ser um pouco generoso com o tempo se você tem percebido para não haver o prejuízo do debate dos parlamentares então vossa excelência dispõe de três generosos minutos para sua intervenção foi exatamente isso que eu pensei presidente imagine você que está nos assistindo pela TV Assembleia neste momento nós estamos diante de um tema complexo importantíssimo que mexe com a vida de 600 mil famílias de servidores públicos e o presidente da sessão nos informa e informa a todos os deputados e deputadas que temos três minutos para intervenção eu quero deixar claro aqui presidente a minha indignação com essa casa com o poder que se ajoelhou diante do poder executivo isso é um afronta ao poder legislativo e só não enxerga o deputado e a deputada que não quer enxergar que não tem um pouco de bril e compromisso eu diria até com o seu exercício e as suas atribuições no início quando chegou aqui a famigerada reforma da previdência que eu quero aqui consignar senhores secretários que concordo que a reforma deve existir concordo em discutir o tempo a idade o tempo mínimo de contribuição a alíquota concordo plenamente que precisamos fazer a reforma só que nós precisávamos de algo importantíssimo nesse processo o direito de exercer na plenitude as prerrogativas dos deputados primeiro ponto o segundo ponto que foram castradas que foram reduzidas a cinza basta a resposta que foi dada pelo lúcio colega deputado que preside a sessão três minutos por outro lado a participação popular senhores presidentes sindicatos e associações os senhores que foram aqui convidados vão participar de que de uma farsa para depois dizer olha houve debate popular webinário seminário virtual não pode não tem o condão de substituir a efetiva participação popular está aqui junho caminhado pela mesa da assembleia os prazos está aqui publicado no site comissão de construção e justiça 40 dias artigo 134 inciso 1 do regimento interno comissão especial prazo 40 dias em primeiro turno artigo 134 inciso 1 do regimento interno segundo turno comissão especial 40 dias artigo 134 inciso 1 do regimento interno e se eu estou falando professor Cleito apenas da PEC apenas da PEC eu não estou falando o PLC onde foram parar esses prazos os senhores deputados e as senhoras deputadas que estão dizendo vou votar contra olha o senhor deputado e a senhora deputada que está falando que vai votar contra deveria primeiro dizer não concordo com a tramitação durante a pandemia e não concordo porque olha eu vi aqui o ilustre colega deputado dizer uma vez que a casa o Zema estava dando sinais trocados se eu não estou equivocado foi o deputado Sábio Sousa Cruz porque o Zema caminhou para casa uma recomposição salarial e alegava problema financeiro quem está dando sinal trocado agora é o poder legislativo que neste momento no momento de pandemia está de joelhos para o executivo de joelhos não tem coisa pior na vida de um parlamentar que exerce o seu trabalho com afim com labor dentro do processo legislativo de que ser amordaçado porque essas máscaras aqui durante a pandemia está amordaçando o parlamentar só não vê o parlamentar que não quer enxergar o PL 1739 do professor Wendel Mesquita está na pauta da pauta chamada pauta Covid com toda razão suspendendo os prazos para os concursos públicos especialmente o TJ então para isso aqui os deputados querem votar então tem que suspender os prazos professor Cleito e aceitam cabisbaixos calados calados cabisbaixo votar uma reforma que não poderia estou aqui com a lista de 18 estados e a União que votou a reforma da Previdência todos eles votaram antes da pandemia mas por que Minas quer fazer isso agora e eu deixo aqui secretário já que são só três minutos e eu me sinto amordaçado o senhor já falou cinco deputado então já há alguma generosidade uma pena que não são o tempo necessário ao debate vossa excelência sabe muito bem disso o secretário Igor Eto ressaltou aqui agora há pouco em uma resposta que a urgência em aprovar a reforma se justifica em razão de que a cada mês que passa é mais uma folha que roda com déficit considerando essa afirmativa do secretário Igor Eto eu gostaria de saber então por que o governo demorou tanto para enviar a proposta à Assembleia só agora durante a pandemia quando não há como discutir efetivamente a proposta tomaram conhecimento do déficit e a necessidade de urgência essa é a pergunta que eu deixo aqui e reafirma que a minha indignação o meu repúdio esse seminário não é para inglês ver é para servidor ver infelizmente e triste é saber que deputados e sindicatos estão endossando essa farsa muito obrigado muito obrigado deputado sargento Rodrigues nosso próximo inscrito deputado Virgílio Guimarães e na sequência deputada Beatriz Serqueira boa tarde presidente prazer estar sempre presidido por sua excelência companheiro Cristiano e mais companheiros deputados e deputadas em primeiro lugar eu quero dizer que eu vejo com muita naturalidade as diversas reformas de presidência que acontecem no tempo até porque como as variáveis externas mudam a situação muda então a reforma ou seja a mudança do sistema ele é inevitável a mudança da legislação é uma adaptação se você deixa a legislação imutável mas as mudanças ocorrem existe uma outra reforma fora da legislação ou você para de pagar ou o aporte do Estado é maior sempre tem alguma coisa que altera e muitas vezes a alteração não é necessidade de mudança não é nem sempre pelo que eu ouço muito pela incunha de governos anteriores não pode ser até pelos bons governos que aumenta a expectativa de vida teve condição de aumentar o ganho dos servidores públicos que fez as carreiras se tornassem mais atraentes era comum aos servidores públicos querer as mesmas condições de iniciativa privada enfim as coisas boas também levam não quer dizer que não houveram as coisas ruins mas também levaram a mudança da situação então tem que ser visto isso a situação da mulher mudou de 1938 a 82 anos atrás a dupla jornada alterou mudou não é igual a média de filhos que a mulher tinha o encargo dela em casa enfim tudo mudou todo mundo que entrou no serviço o povo sabe que a situação muda ninguém achou que não mudasse aliás quando a Previdência Social foi imposta no Brasil eu conto em isso olha 3% do patronal 3% do empregado 3% hoje é 20% e é 11% por quê? porque a situação mudou então eu vejo isso com muita tranquilidade mas eu acho que isso cabe à Assembleia eu acho rigor principalmente chamar o governo aqui quem legisla é o legislativo então nós temos reclamar de ninguém vamos fazer a nossa parte nós e fazemos não temos que dar satisfação para governo nenhum principalmente quando é uma PEC que não depende nem de sanção então mas eu acho importante que haja diálogo com todo mundo com o governo também não estou querendo mas acho que nós deveríamos ter e aí estou chegando nos pontos que eu queria colocar que tem que ter uma transição mais cuidadosa por exemplo eu defendo que as alíquotas de contribuição do inativo e do pessoal do ativo devem ser idênticas em todas as fases salariais em todas mas acho também que uma mudança agora com muito tempo sem ter os reajustes salariais é muito pesado eu já consultei muitos servidores públicos se nós fossemos aplicar a mudança que eu acho que deveria ser até uma tabela idêntica ao da ativa na faixa até seis salários mínimos isso só deveria ser implantado lá adiante quando houvesse um reajuste salarial seria uma forma muito mais tranquila de fazer essa transição que implantar agora vai implicar uma redução do salário numa redução do salário líquido disponível é disso que eu estou falando não é redução do salário que a condição não permite acho que isso é uma mudança um ajuste que poderia ser feito além de outros ajustes que poderiam ser feitos também para digamos amortecer o ritmo da mudança já que nós estamos fazendo mudanças e eu concordo com a colocação feita inicial que o sistema previdenciário é uma questão de estado não é de um governo até porque a maior parte dos seus impactos será ao longo do tempo para o governo seguintes então eu acho que uma mudança feita essa por exemplo seria uma demonstração muito mais cabal de que o governo está preocupado com o equilíbrio de pé de novo prazo eu acho que isso seria o mínimo só para o tempo estar esgotando mas também deveria vir junto com outras medidas acho que é a simplesmente pensar em cortar os benefícios fiscais concedidos num ambiente de guerra fiscal é simplesmente um tiro no pé agora por que não fazer a redução programada das alíquotas interestanduais do CMR em dois meses nós poderíamos em dois anos reduzir de 12 para 8 e de 8 para 4 com 4% seria maior faca usada se o maior corte de benefício fiscal em todo mundo e ninguém podia reclamar no índice guerra fiscal a redução da alíquota é o eliminação no atacado dos benefícios fiscais concedidos outra coisa alguns já me disseram me falaram que eu não queria voltar o quinto do ouro quero sim o quinto do ouro sim ao invés de ficar discutindo já é comum aqui na assembleia discutir o negócio de mudar a isenção das exportações que é uma bobagem na minha opinião nós não podemos fazer o ICMS incidir sobre exportações porque isso aí certas coisas tem que ser administradas pelo governo central não é o estado que vai decidir o que ele vai taxar ou não o ICMS isso é igual morfina morfina que tem que recetar o médico não é o próprio paciente não que ele vicia e fica dependendo daquilo quem tem que dizer o que pode ser taxado ou não na exportação é o governo federal mesmo que a receita venha para o estado por exemplo o ouro ele pode ser taxado semana que vem amanhã porque o imposto de exportação pode começar imediatamente o ouro ficou muito tempo entre 90 e 100 reais o grama hoje está 310 315 sei lá uma taxação de 20% que já está aprovado já está em vigor a aníquota até 30 não precisa nada além do que uma resolução do Conselho Monetário Nacional pode destinar para a exigidez financeira de qualquer entidade inclusive o regime próprio dos servidores de Minas Gerais e dos outros estados se quiserem não precisa nem de implantar em todos os estados os impostos regulatórios podem ser implantados para um produto depois parar de um vai para outro não tem que ficar selecionando selecionando aquele que suporta eu não sei porque não fazer essa discussão conclua e assim eu termino que esse é assunto do governo federal mas o governo do estado já foi lá já propôs isso porque se alguém quer falar em PEC acha que vai fazer sem consultar o governo federal sem mobilizar a base do governo agora implantar um imposto que já existe que já tem um teto que é 30% pode ser menos propõe 20% por que não o nióbio acolhe isso o minério de ferro também pode podia que o mercado não suportava mais é só retirar mas essa proposta do ouro por exemplo dá um bilhão um bilhão um ano esse ano daria mais ou menos uns 600 106 milhões no mínimo ainda para 2020 que eu estou dizendo então por que não fazer uma gestão desse time junto ao governo federal conclua o deputado Virgílio e assim eu termino devem ser feitas várias maneiras de fazer aumentar a arrecadação de uma maneira mais saudável e mais robusta para que a gente possa ter uma compreensão melhor do significado da reforma da previdência nesse conjunto econômico Obrigado fechando o segundo bloco agora a deputada Beatriz Serqueira Presidente Cristiano Silveira boa tarde e assim cumprimento todos os colegas parlamentares presentes aqui presencialmente ou virtualmente secretário Igor secretário Otto também o meu boa tarde vou tentar ser objetiva dentro das questões que precisam primeiro ser esclarecidas PowerPoint estava a seguinte frase abre aspas os valores dos benefícios de aposentadoria e pensão já concedidos não sofrerão alteração não é verdade secretários que vossas excelências apresentaram aqui sofre sim artigo 28 do projeto de lei complementar as alíquotas de contribuição mensal segurados ativos inativos e pensionistas será progressiva incidirá sobre a remuneração de contribuição sobre os proventos e sobre os valores das pensões 13 14 16 19% com a exceção de quem recebe menos que o salário mínimo como o tempo é muito curto eu vou aproveitá-lo para fazer algumas correções e a primeira delas é dizer aos servidores que nos acompanham que sim os valores os benefícios de aposentadoria e pressão e pensão sofrerão alteração porque serão taxados está no projeto de lei então o PowerPoint está errado segundo foi dito que não atinge direitos adquiridos perdoem novamente uma correção sim atinge direitos adquiridos no artigo 146 no artigo se não me engano 147 porque a proposta da reforma da previdência retroage as regras da transição a 2003 que são os direitos à paridade e integralidade dos servidores públicos então nós precisamos tratar o debate com o conteúdo correto para que os servidores não sejam levados a uma opinião de que essa é uma reforma que tudo bem que não os atinge que os salários não serão alterados que está tudo bem não é verdade eu quero agora explicar porque que as despesas com inativos aumentaram 67,8% que foi apresentado aqui de 2013 a 2019 e esse é um ponto que tem sido muito trazido como justificativa que precisa da necessidade da reforma primeiro o governo do PSDB tinha um hábito de aposentadorias preliminares não aposentava nunca anos afastado anos sem conseguir a publicação da bendita aposentadoria e sem a publicação ele não ia para a situação de inatividade ficava lá e constava na folha como se servidor ativo fosse segundo nós tivemos nesse período o julgamento da inconstitucionalidade do artigo sétimo da lei complementar número 100 e todos que tiveram alguma condição de aposentadoria correram corretamente e se aposentaram e depois ainda nós tivemos uma negociação que possibilitou a continuidade do vínculo por isso que aumentou gente 68% porque durante o choque de gestão as pessoas não se aposentavam ficavam anos numa fila interminável de afastamentos preliminares aí quando algum governo quis resolver isso a fila andou muito rápido e aí vocês colocaram no powerpoint 67,8% bem quarto ponto eu não fui apresentado eu acho que essa é uma questão fundamental a necessidade da MGPREV querer fazer ok mas qual é a necessidade o que não deu certo no IPSENG por que nós estamos agora discutindo que o IPSENG por que vocês estão quebrando a seguridade social do IPSENG nenhum argumento foi trazido aqui eu tenho para mim que será potencializada a previdência privada porque vocês estão tirando a natureza pública da previdência complementar também e esse debate não foi feito não daria tempo talvez de fazê-lo mas o IPSENG o que ele falhou para que fossem apresentadas as alterações que foram trazidas aqui quinto ponto que para mim é essencial vocês não conversaram com os envolvidos eu não substituo os sindicatos esse seminário não substitui os sindicatos amanhã a escuta dos sindicatos não substituirá o processo pleno que vocês deveriam ter feito com os servidores o patrão tem que conversar com o empregado mesmo quando o patrão discorda do empregado mesmo quando o patrão não gosta dos sindicatos que o representam governos precisam conversar com quem pensa diferente eu já falei isso aqui algumas vezes essa é uma falha que ela é de método que ela não é sanável no parlamento nós não substituiremos a negociação o processo de diálogo as tensões o conflito inerente a esse processo então eu reitero as solicitações que eu já fiz porque a tramitação precisa ser suspensa na minha opinião por duas questões a primeira eu vou dizer daqui a pouco mas a segunda vocês precisam conversar com seus servidores porque a relação que vocês estão fazendo é jogar o povo contra os servidores vocês falam de que os servidores ganham de 5 a 10 mil quais? quem? aposentadorias de 100 mil quem? não é a realidade da educação o número de altas aposentadorias na administração direta é baixíssimo usa a exceção como a regra para jogar o povo contra servidor público e dizer que ele não tem saúde porque o servidor tem aposentadoria de 100 mil o que não é real e não é ofensivo o servidor público lutar por direitos ofensivo é querer retirar os direitos de quaisquer trabalhadores inclusive dos seus servidores públicos para concluir presidente o sexto ponto é a pandemia de fato não é justificável vocês terem encaminhado esses o PLC e a PEC durante a pandemia gente nosso vice-presidente está com covid são diversos servidores da casa com covid a população está contaminada era o momento de nós estarmos focados na questão do enfrentamento à pandemia essa reforma poderia esperar que diferença faz ela ser agora ou ela ser daqui a alguns meses porque de repente ela se tornou necessária sendo que há três meses atrás quatro meses atrás ela não era tão essencial quanto é agora então a pandemia não é o momento para discutir mudanças na constituição e que impactam dessa forma tão avassaladora a vida das pessoas a reforma não garante a aposentadoria especial das professoras não dá tempo de explicar porque meu tempo já esgotou mas ela não garante estou à disposição para o debate institucional na casa demonstrando como essa reforma ataca os profissionais do magistério e que isso não pode ser admitido pela sociedade porque a sociedade precisa proteger as suas professoras e essa reforma para concluir ela atinge quem ganha menos aí o powerpoint trouxe certinho se 83% dos servidores serão taxados com 14% primeiro diz da miséria que o povo recebe dos baixos salários que são praticados em Minas Gerais e segundo como a maioria será taxada vocês estão fazendo economia tirando de aposentados que hoje não contribuem vocês estão colocando os números tirando do salário das pessoas que tem baixos salários porque essa é a média de remuneração no Estado são essas considerações presidente para o debate do seminário da tarde de hoje obrigado obrigado deputada Beatriz fechando então o nosso segundo bloco vou passar a palavra para os secretários passando agora primeiro para o secretário Otto e depois para o secretário Igor peço desculpa que no final do primeiro bloco eu não informei mas a gente pede que os secretários possam fazer a sua exposição respostas pelo prazo de 10 minutos obrigado presidente bem vou tentar aqui bom primeiro pela ordem deputada Marília com relação às colocações da senhora quero só reforçar que nós estamos aqui na assembleia nessa disposição de dialogar e negociar e creio até que pelo cronograma que foi apresentado na quinta estaremos aí discutindo com os sindicatos associações e dispostos a receber as sugestões que vierem obviamente nós temos parâmetros que nós temos que seguir a média das alíquotas tem que ir para 14% e a idade da aposentadoria também que tem que ser respeitado a senhora que já foi prefeita portanto participou do executivo a senhora sabe que quando o orçamento aperta nós só temos duas alavancas ou a receita ou a despesa a receita é algo sobre o qual nós absolutamente não temos controle a única alavanca sobre a qual nós temos controle é a despesa e digo para a senhora é algo que foi abandonado em Minas Gerais por isso que nós estamos tendo sucesso em administrar a despesa e a senhora como prefeita vou lembrar aqui na época eu era executivo da magnesita quando eu assinei a senhora era prefeita uma obra para acabar com as enchentes lá do córrego ferrugem isso aí tem 12 anos atrás até hoje tem enchente no córrego ferrugem porque o poder público e aí envolvia governo federal governo do estado e a prefeitura de contagem não conseguiu concluir essa obra eu sei que faltou dinheiro do estado e outro dia eu participei aqui da assinatura de um convênio agora com a prefeitura de contagem para ver se finalmente conclui essa obra a senhora veja que quando o poder público fica desequilibrado a sociedade como um todo sofre e a senhora sabe que a magnesita refratários é a maior empregadora de contagem então isso é só um exemplo o deputado Virgílio concordo totalmente com as suas colocações sobre a questão tributária e acho que isso aí realmente tem que haver uma discussão a nível nacional e com relação às suas sugestões daquilo que pode ser feito no nível estadual estamos abertos tanto o secretário da fazenda quanto eu para fazer uma reunião com o senhor finalmente com relação às colocações da deputada Beatriz Serqueira bem primeiro que nós não estamos acabando com IPSENG nós estamos apenas separando as funções com o objetivo único e exclusivo de dar foco o IPSENG na saúde e a MGPREV na previdência essa proposição na nossa visão pelo contrário fortalece o IPSENG com relação às aposentadorias do magistério estamos assegurando assim como a nível federal os cinco anos a menos da nossa proposição aqui do nível estadual eu acho que esses foram os principais pontos mais uma vez nós estamos tendo esse seminário essa semana estamos abertos a receber as sugestões apenas reforçando que nós temos parâmetros a serem seguidos então fizemos uma sugestão de alíquidos de 13 a 19 estamos abertos a outras sugestões mas a média tem que dar 14% acho que é isso ok com a palavra secretário Igor muito obrigado deputado cristiano presidente da sessão muito obrigado aos deputados deputado marília campos deputado beatriz serqueira deputado sargento rodrigues deputado virgílio pelas suas ponderações bom primeiro deputado marília campos a senhora diz a respeito de o ajuste fiscal não pode ser só na despesa só com perdão só com a receita só com o servidor senhora tem toda a razão o problema fiscal de minas gerais hoje não se resolve somente com o servidor aliás como eu já disse não é este o foco desta reforma o problema fiscal de minas gerais hoje passa por concordo com a senhora plenamente desenvolvimento econômico do nosso estado geração de empregos geração de receita nós precisamos trabalhar fortemente nisso deputado e precisamos corrigir distorções para que o nosso estado volte a desenvolver volte a gerar empregos volte a prestar bons serviços públicos eu acho que todos nós estamos em busca de melhorias na prestação dos nossos serviços públicos então a respeito do ajuste fiscal era isso que eu gostaria de dizer deputado Marília Campos e deputado Beatriz Serqueira falaram um pouco também da necessidade de conversa com o sindicato deputado sargento Rodrigues também disse sobre a necessidade de diálogo e porque nós enviamos a reforma somente agora já o deputado Virgílio eu vou começar respondendo por ele de que nós estamos tendo todo o diálogo necessário eu acho que deputado sargento Rodrigues essa é a principal premissa que nós temos que debater aqui há espaço para o diálogo há espaço para o debate a reforma não foi enviada antes a reforma estava pronta por volta ali de março deste ano o governo federal votou a dele no final do ano passado tivemos o tempo para a nossa construir a nossa reforma é um texto denso é uma emenda constitucional trouxemos o texto estava pronto para ser entregue dia 13 de março quando o governador Romeu Zema sancionou o decreto de calamidade pública por causa do coronavírus neste momento a própria assembleia interrompeu suspendeu suas atividades até que ela se adequasse ao nosso novo normal e é isso que tem que ficar claro aqui nós vivemos hoje um novo normal e nesse sentido gostaria até de parabenizar o presidente deputado Agostinho Patruz da Assembleia Legislativa que junto com os demais equipe técnica da casa e líderes construiu uma nova forma da Assembleia trabalhar durante a pandemia e que garante o que há de mais crucial na reforma da Previdência a discussão o debate o amplo debate e é isso que nós precisamos de garantir aqui deputado Sargento Rodrigo o amplo debate então quando a deputada Marília Campos e a deputada Beatriz Serqueira ponderam sobre olha vocês tinham que conversar com os sindicatos olha vocês tinham que existem pontos errados na reforma deputadas e demais senhores deputados o que eu gostaria de dizer aqui é a reforma a reforma previdenciária ela tem um texto hoje que é uma proposta do governo do estado de Minas Gerais e essa proposta está pronta está aqui para ser discutida eu acho que esse deve ser o nosso foco discutir se é hora ou se não é hora para envio da reforma da Previdência senhores eu preferia que a gente fizesse a discussão e deputado Beatriz Serqueira trouxe aqui ponderações sobre a reforma deputado Sargento Rodrigues também já fez várias ponderações sobre a reforma essa discussão nós temos que levar adiante essa discussão é sim o intuito do governo estadual ao apresentar ao poder legislativo que tem toda a sua autonomia e poderes de discutir alterar e melhorar a reforma essa é a nossa intenção o texto está aqui hoje na Assembleia Legislativa para que ele seja discutido e nesse sentido eu gostaria de mais uma vez parabenizar o presidente Agostinho Patrus e demais deputados da casa pelo seminário pelo webinário esse é o nosso novo normal deputado Sargento Rodrigues todos estamos dialogando todos estamos discutindo todos estamos colocando as suas ponderações e assim que o governo estadual trabalha o governo estadual espera o governo estadual pretende receber propostas para a melhoria da reforma de modo que como disse o secretário Otto esta não é uma reforma de governo esta é uma reforma de Estado e o Estado de Minas Gerais somos todos nós poder executivo legislativo judiciário sociedade civil organizada e o cidadão comum nós temos que construir um novo futuro para Minas Gerais nós temos que construir uma nova reforma da previdência e este é o momento atual para discussão com amplo debate e com a intenção clara de garantir um futuro melhor para todos os nossos servidores estaduais muito obrigado bem obrigado secretário agora o nosso último bloco escrito professor Clayton boa tarde a todos boa tarde senhor presidente boa tarde secretário Zotto Igor boa tarde deputados e deputadas que estão aqui presentes e também participando remotamente boa tarde a todos os servidores a quem essa discussão esse seminário aqui mais interessa eu não queria ser aqui repetitivo mas tem algumas coisas que nós precisamos sempre frisar e o que eu tenho dito aqui secretários é que o momento ele é um momento muito delicado e o momento que nos incomoda pelo fato de nós não temos aqui a verdadeira participação daqueles que são os mais afetados e os mais atingidos por essa reforma eu até levantava aqui numa última fala que fiz nesse mesmo local que o que incomoda como parlamentar é o fato de que alguns pilares da democracia ocidental nesse momento de pandemia estarem sendo suprimidos lembrava aqui Sargento Rodrigues a Magna Carta de 1215 que completou 800 anos recentemente e que tem lá como um dos seus princípios a não taxação sem representação inclusive esse princípio é que foi levado em consideração dia 4 de julho de 1776 e depois no dia 17 de setembro de 1787 respectivamente a declaração de independência dos Estados Unidos e a constituição americana que se fundamentou nesse pilar secretário Igor e quando essa apresentação que foi feita ela não é feita para o servidor público isso gera secretário Otto um incômodo o que nós estamos questionando aqui não é a reforma é o fato de nós termos uma reforma sem a participação efetiva daqueles que serão atingidos por ela sem que eles possam estar aqui nesse parlamento olhar nos olhos dos representantes do governo do estado até mesmo dos parlamentares para entender o momento que nós estamos vivendo uma outra coisa aí eu já parto aqui para a minha fala específica que tem me incomodado é a questão dos cálculos atuariais eu sou da área de humanas eu não sou da área de exatas e aí nessa questão de humildade intelectual eu fui até um doutor em ciências atuariais que eu acredito aqui que nós estamos tratando de um debate que é político porque parte do nosso diálogo um debate que é técnico mas um debate também que é científico agora quando nós não temos os números corretos fica parecendo que esses números estão sendo torturados para dizer aquilo que a gente quer que eles digam então pedir para um doutor em ciências atuariais fazer análise do PLC a resposta que eu obtive secretário que ele não teria condições porque o que veio por parte do governo do estado não contempla uma análise um tanto quanto mais profunda quando por exemplo a gente tem algumas análises que são feitas de alguns regimes próprios e eu estou aqui com depois posso até passar para os senhores análise que foi feita do regime próprio da cidade de Lavras com 145 páginas com análise do crescimento da expectativa de vida da cidade de Lavras com alguns cálculos que são essenciais para que um doutor em ciências atuariais possa analisar até para que a gente possa apresentar algumas propostas concretas e nesse sentido eu queria então por conta da ausência desses cálculos dizer duas coisas aqui primeiro que a reforma da Previdência parte das mesmas premissas do regime geral da Previdência e por conta disso penso que essa premissa é equivocada porque no regime geral da Previdência as fontes de custeio são diferentes das fontes de custeio da Previdência Estadual no RGP existe um grande número de tributos que são cobrados cujos mesmos são revertidos para os cofres da Seguridade Social que além de envolver a Previdência impactam também na assistência social e na saúde já no plano do Estado a Previdência não envolve outros setores portanto a fonte de custeio é diferente a fonte de custeio do Estado é essencialmente a contribuição do servidor e da parte patronal que seria a contrapartida social do próprio Estado se a reforma da Previdência seguir esse parâmetro do regime geral isso pode agravar ainda mais a situação do contribuinte e do servidor público por isso seria de suma importância que a gente fizesse análise desses cálculos essa é uma primeira questão a segunda a emenda 103 estabelece que poderá ser criada alíquota progressiva de acordo com a avaliação atuarial bem como deverá ser observada uma alíquota não inferior àquela dos servidores da União e do regime geral da Previdência concluído estou concluindo gostaria que fossem apresentados os números de uma alíquota única de 14% e da alíquota progressiva proposta nos projetos de autoria do governo é importante que saibamos as diferenças na arrecadação o prazo para eventual equacionamento de déficit atuarial e quanto o Tesouro deixaria de recolher para a Previdência a partir da majoração das alíquotas em ambos os cenários com o que veio a gente não consegue fazer esses cálculos só esse meu questionamento obrigado obrigado professor Clayton nosso próximo inscrito deputado delegado Eli Grilo boa tarde presidente boa tarde presidente cristiano boa tarde os colegas deputados que estão assistindo boa tarde os companheiros que estão nos ouvindo à distância eu gostaria só de fazer alguns comentários em cima daquilo que já foi dito até agora olha primeiro o momento secretário é muito difícil a gente discutir essa questão da Previdência com toda a forma que ela veio para a Assembleia nós temos que discutir eu entendo a alíquota que é o exigido pelo governo federal em várias oportunidades eu conversei com o secretário de planejamento pessoa que eu tenho imenso carinho é oriunda aqui da nossa terra e às vezes até muitas vezes nós discutimos que a polícia civil é o primo pobre da segurança e eu gostaria de dizer que se isso vier do jeito que está aí mais uma vez aí a tendência é acabarmos com a polícia civil porque ninguém vai querer assumir um enfrentamento com a criminalidade violenta e extremamente organizada como está hoje só para ser policial e saber que daqui uns tempos ele não é mais policial e vai acabar entregue na mão das feras olha eu poderia fazer um levantamento e dizer para vocês raro são os policiais civis que passaram de 70 anos raro eu não tenho nenhum amigo com mais de 70 anos que viveu comigo na polícia civil eu mesmo poderia ter morrido em 61 vocês sabem disso mas Deus me deu mais uma chance e essa chance ele me deu para me entregar nessa luta e defender os servidores público do estado de Minas Gerais mas principalmente a polícia civil e para isso que eu fui para a assembleia olha nós temos um impacto financeiro da folha de pagamento da polícia civil de 3.6 nós não vamos economizar muito não a não ser que queira economizar furitando o ovo em casa aí sim 3.6 representa muito mas eu gostaria muito de discutir agora as alíquotas o governo federal exigiu isso até 31 de julho porque não dá para ficar discutindo senhores secretários prazo de contribuição idade mínima tudo isso são inteiramente favoráveis a essas discussões e a ampla e uma reforma que veio a ser justa para todos e eu sou favorável só acho que o momento para a gente discutir essa questão de prazo de tempo de aposentadoria tempo de contribuição é muito desgastante e é muito unilateral nós não temos a participação dos principais interessados que são os servidores públicos de Minas Gerais amanhã tem uma manifestação em Belo Horizonte dos servidores públicos principalmente da polícia civil que nós cansamos de sermos tratados da forma que estamos sendo chegou o momento de discutirmos e colocar tudo nos prados limpos qual é a diferença entre as pessoas da segurança pública de Minas Gerais não tem a forma que tem a polícia militar que tem a polícia civil e a polícia penal todos nós estamos rios posso rios eu perdi dois camaradas sentados comigo dentro do carro mortos e agora não chegaram a 50 anos não não chegaram a 45 e agora se nós fizermos um tratado desse jogarmos aposentadoria de muitos colegas para 65 anos 60 nós vamos ter alguns aposentados pode ter 70 mas 65 raros agora 70 nós não vamos ter quase nenhum eu acho que chegou o momento nós inteiramente nós queremos ajudar o governo eu mandei um projeto para a Assembleia do Plantão Digital que economiza 10 milhões por ano até hoje não foi colocado eu fui atrás do governo pedir para reabertura do frigorífico de frigorífico Minerva em Campina Verde que é forma de captação de recursos não é nem resposta eu tive são 500 empregados então eu acho que chegou o momento de nós pensarmos em como buscarmos recursos mas de dar um prazo nessa discussão para que as pessoas possam analisar julgamento unilateral é muito difícil nós precisamos de ter uma discussão ampla com os servidores que são os principais interessados tá bom muito obrigado Otto muito obrigado Igor obrigado deputado doutor Eli próxima escrita deputada Andréia de Jesus boa tarde presidente cristiano em nome em nome do senhor cumprimento os demais que estão na mesa secretário Levi secretário Igor eu queria trazer de forma bem sucinta uma análise de conjuntura que eu acho que é importante os parlamentares que participaram pela manhã trouxeram contribuições e eu quero aqui parabenizar a casa que foi muito importante ouvir os parlamentares de outros estados que debateram a reforma da previdência em um outro momento e o quanto fica esse peso para nós nesse momento o estado é jogar na Assembleia Legislativa a responsabilidade de discutir um tema sem participação social que a participação se dá nas audiências presencialmente a gente sabe o desafio que é hoje as pessoas ainda tem internet em casa e conseguirem participar então assim há um déficit enorme de participação isso compromete a democracia então portanto registro aqui que sem participação nós estamos de fato atrasando um processo tão importante que é discutir um parto de geração em relação a proposta da previdência não é um problema conjuntural não dá para ser respondido como uma crise econômica mas ela precisa ser debatida ampla e observando elementos que eu gostaria de trazer e deixar como pergunta para os secretários porque estamos muito preocupados com os servidores que eles estão na casa trabalhando o aumento do número de covid mas nós do bloco fizemos algumas indagações que a gente não encontrou no projeto por exemplo quais são os valores de contribuição previdenciária retida dos servidores públicos mês a mês em 2020 individualizada por poder o poder executivo separando PM servidores civis ativos aposentados pensionistas também qual o valor total do título de pagamento de aposentadorias em pessoas mês a mês em 2020 individualizada por poder e aí o poder separando sempre executivo PM civis pensionistas aposentados a lei federal estabelece uma média de 14% da lei eu gostaria que os secretários se não tivessem a resposta todos esses questionamentos irão por requerimento pedido de informação mas gostaria de ouvir que fosse enviada apreciação para os parlamentares uma nota técnica com informações detalhadas sobre o cálculo que estabeleceu o percentual de alíquota progressiva como que o projeto encaminhado a essa casa e por último não menos importante mas o impacto na vida das mulheres com esse aumento de sete anos de contribuição como o governo do estado chegou nesse número de aumentar em sete anos a contribuição das mulheres com trabalho com força essas são as mulheres que estão agora mantendo o serviço de saúde salvando vidas foi levado em consideração a jornada não remunerada dessas mulheres porque o IPEA já no debate da reforma da previdência no regime geral trouxe dados importantes que eu gostaria de saber se o governo analisou para chegar nesse resultado as mulheres já trabalham 5,4 horas a mais do que os homens diariamente isso é o cálculo ao longo dos anos dá vários anos a mais de trabalho não remunerado e também cumprindo tarefas que o estado deixou de cumprir como as tarefas de assistência social queria saber qual esses impactos e por último eu lembrei que agora eu queria saber qual que eu fico preocupada com a presença do Gustavo Barrosa na composição do governo ele foi terceirizado do Rio de Janeiro mas lá ele foi multado pelo TCE o Tribunal de Contas lá por irregularidades com o fundo do Rio Previdência eu queria saber qual que é a contribuição qual que é o mérito desse senhor hoje compor o governo nesse momento tão fragilizado que a gente está discutindo reforma da Previdência aqui também nesse estado já agradeço e todas as perguntas serão encaminhadas para um pedido de informação para os senhores obrigado obrigado deputado Andréia na sequência deputado Gustavo Valadares na sua ausência eu ouvi o nobre deputado apenas brincando com o colega aqui para a gente se contrair um pouco em tempos de pandemia eu até entenderia por conta da máscara mas meu penteado não permite presidente deputado Cristiano Silveira deputadas senhores secretários eu vim aqui eu estava aqui desde o início da sessão com o objetivo de tratar especificamente do mérito da reforma da Previdência mas ouvindo as falas dos deputados e deputadas que me antecederam uma em especial me incomodou e tem me incomodado porque não foi a primeira vez que isso aconteceu eu vim aqui agora estou aqui agora deputado professor Cleiton para fazer uma defesa do parlamento para fazer uma defesa da Assembleia Legislativa ninguém gostaria de viver o que nós estamos vivendo ninguém imaginaria que estivéssemos vivendo ou que viveríamos o que estamos vivendo nem aqui nem em lugar nenhum do mundo é de se aplaudir o que a Assembleia tem feito depois que entramos em quarentena em isolamento social a rapidez com que a Assembleia se mobilizou e aí fica aqui a minha homenagem aos servidores porque apenas com a união e participação deles foi possível isso é de se aplaudir a velocidade com que a Assembleia se reinventou para enfrentar eu odeio esse termo mas que tem sido muito utilizado este novo normal assim deputado Cleiton professor Cleiton nós discutimos diversos assuntos nesta casa de março até agora e nunca tivemos falas tão duras e injustas como a que estamos tendo agora como se o time o tempo de chegada da reforma da Previdência a essa casa tivesse sido minimamente calculado há muito e muito tempo pelo governo do estado e pela direção dessa casa tratar da reforma da Previdência internamente no colégio de líderes do qual eu faço parte nós tratamos inúmeras vezes falar da necessidade de se votar de se discutir e depois obviamente votar a reforma nós falamos inúmeras vezes desde janeiro do ano passado quando este governo lá assumiu e o assunto em Brasília começou a ser tratado agora por circunstâncias que só cabem a nossa Assembleia o momento oportuno para que ela chegasse foi agora eu vou lembrar as senhoras e aos senhores deputados de um projeto que andou nesta casa aqui entrou aqui dia 6 de fevereiro desse ano e saiu daqui aprovado em dois turnos no dia 19 de fevereiro esse projeto por acaso porque entrou dia 6 de fevereiro e saiu dia 19 ele pode ter sido considerado um projeto sem legitimidade ilegítimo porque andou em tempo recorde foi recebido dia 6 de fevereiro passou pela Comissão de Constituição e Justiça dia 11 dia 13 pela fiscalização financeira dia 18 parecer sobre emendas dia 18 mesmo votação em primeiro turno no plenário no dia 18 mesmo o parecer em segundo turno na fiscalização financeira no dia 19 votado em segundo turno e aprovado aquela época nenhum deputado ou deputada questionou a celeridade do projeto ou a ausência de participação mais efetiva de A de B de C de D sabe qual projeto era esse? o projeto que tratava da do reajuste dos servidores da área da segurança pública ele entrou aqui dia 6 de fevereiro e saiu daqui dia 19 aprovado em dois turnos nenhum de nós nem a mesa diretora nem o colégio de líderes foi agredido como assim tem sido como nós todos temos sido agredidos por qualquer deputado que fosse por conta da celeridade da aprovação desse projeto e ele não é ilegítimo por conta disso conclua colega deputado vou tentar concluir com rapidez presidente peço apenas mais alguns minutos então queríamos todos inclusive eu já passei por diversas votações tendo por exemplo a deputada Beatriz Serqueira como líder sindical aqui num passado não muito distante como posso dizer adversária nem eu queria estar vivendo a discussão da reforma da previdência nesse momento que nós estamos vivendo estar aqui falando de máscara é algo que me incomoda profundamente a começar para formular as minhas ideias para estar aqui podendo falar isto me incomoda me atrapalha mas faz parte do novo normal a assembleia se o governo errou e não ouviu os sindicatos é um ponto a ser levado em consideração mas a assembleia cumpre o seu papel até mesmo para corrigir esse equívoco estou eu aqui como líder de um bloco do governo participando este projeto não está andando a toque de caixa na comissão de administração pública ele ficou sendo discutido por 48 horas dois deputados uma deputada e um deputado com toda legitimidade seguraram a discussão desse projeto na administração pública por 48 horas ali está o presidente deputado gustavo eu só queria informar a vossa excelência que nós pactuamos três minutos para as intervenções com um pouco de tolerância eu já passei de quantos você passou bem o tempo você iniciou a fala então terminando terminando nós estamos 16 e 35 terminando deputado João Mangalhães está ali pacientemente aguardou o momento de aprovação do projeto da comissão não há correria para aprovação desse projeto e para terminar para aqueles que querem dar o exemplo e tomar o exemplo da Bahia na Bahia esse projeto foi apresentado em janeiro a assembleia foi chamada extraordinariamente para discutir a reforma da previdência em janeiro recebeu-se a PEC que tratava da reforma no dia 14 de janeiro dia 3 de fevereiro ela estava promulgada promulgada em menos de 20 dias essa discussão presidente que eu trouxe hoje eu continuarei fazendo para defender o parlamento por conta do momento que a gente está vivendo e da disposição e coragem das deputadas e deputadas em participarem mesmo com toda e aí incluo os servidores com todos os riscos por conta da contaminação eu quero aqui é parabenizar os deputados e deputadas pela coragem de estarem participando remotamente ou aqui da discussão de um projeto que é fundamental para servidoras servidores e para minas como um todo muito obrigado presidente ok agora a última intervenção da deputada Laura Serrano fechando o terceiro bloco e depois as respostas dos secretários boa tarde senhor presidente cristiano boa tarde secretários secretário Igor secretário Otto eu começo a minha fala dizendo dos números e das questões demográficas que tornam a reforma da previdência e eu vejo que hoje isso já é um consenso na casa a necessidade de se discutir uma reforma da previdência eu gosto de ser muito clara se a gente for avaliar a própria estrutura familiar nossos avós tinham nove sete onze filhos hoje as famílias tem dois filhos em média se for pensar desde quando eu nasci até hoje os mineiros aumentaram sua expectativa de vida em dez anos se a gente for pegar só a classe de servidores da educação hoje a gente tem 180 mil servidores inativos e 86 mil servidores ativos ou seja para cada um servidor ativo nós temos dois servidores inativos então tudo isso mostra que a reforma da previdência é necessária pela sustentabilidade do modelo é importante a pirâmide etária mudou as questões demográficas mudaram é fundamental que a gente discuta uma reforma que seja a melhor reforma possível para os servidores públicos estaduais para o nosso estado para os mineiros então eu queria colocar aqui também um outro ponto importante se a gente for avaliar a maioria dos estados hoje da federação já aprovaram suas reformas da previdência dos 21 estados que aprovaram suas reformas da previdência 15 deles aprovaram reformas com alíquota fixa de 14% ou mais a reforma da previdência proposta pelo governo de minas e que vem sendo discutida nessa casa ela estabelece uma alíquota progressiva e é importante lembrar que 85% dos servidores públicos estaduais vão incorrer em alíquotas de contribuição previdenciária menores do que aqueles 14% ou seja em termos comparativos a reforma da previdência mineira ela é mais benéfica para o servidor público do que a grande maioria dos estados que já aprovaram a reforma no nosso país mostrando a importância que o servidor público estadual tem para o governo de minas porque afinal é quem leva a política pública para a ponta se a gente for avaliar na educação que é um ponto prioritário e fundamental para que a gente tenha as mudanças que a gente precisa no nosso estado as reformas importantes para levar minas gerais para um novo patamar 95% dos servidores da educação nossos professores e todos os servidores gestores escolares diretores 95% vão pagar uma alíquota de contribuição previdenciária menor do que os 14% ou seja em termos comparativos é mais benéfico para o servidor mineiro do que a maioria das reformas que foram aprovadas em outros estados e eu digo isso porque eu sou servidora pública estadual eu sou servidora pública estadual concursada e eu acho importante sim contribuir com alguns pontos percentuais a mais na minha contribuição previdenciária mas que vão possibilitar que a gente tenha um estado que possa investir nas políticas públicas fundamentais e que hoje infelizmente na situação fiscal que a gente tem não é possível e aí eu gosto de colocar os números porque eu acho que contra fatos evidências é muito difícil a gente argumentar de forma diferente é importante que os nossos debates sejam ancorados nos dados é importante que os nossos debates sejam ancorados nas questões científicas nas questões demográficas como foi muito bem citado aqui anteriormente por um deputado que me antecedeu e se a gente for avaliar como eu disse essa reforma previdenciária é tão urgente porque para o ano que vem a lei de diretrizes orçamentárias que está tramitando aqui nessa casa prevê um déficit de 21 bilhões de reais só o déficit nominal da previdência do estado sendo que o orçamento inteiro o orçamento total da educação para Minas Gerais é de 12 bilhões de reais isso mostra um desequilíbrio 21 bilhões de reais para a previdência 12 bilhões de reais para investir na educação das nossas crianças para investir na igualdade de oportunidades para que a gente possa ter crianças ricas crianças de famílias ricas crianças de famílias pobres podendo ter um acesso universal à educação básica que é tão fundamental para que a gente tenha mudanças importantes então eu quero mais uma vez frisar aqui e com isso eu concluo eu quero muito mais mostrar essa importância que a gente tem hoje de uma reforma da previdência que seja o melhor texto possível para atender os servidores públicos estaduais que são fundamentais e importantíssimos é a professora que está lá na ponta dando o melhor de si para a educação das nossas crianças são os médicos são os auxiliares que estão lá na linha de frente do combate ao coronavírus o mínimo que a gente pode fazer de respeito a esses servidores é poder discutir e aprovar a melhor reforma da previdência possível mas fico muito satisfeita de ver na fala dos meus pares aqui dos colegas deputados que hoje é um consenso que a reforma da previdência é necessária que o sistema da forma que ele está hoje ele não se equilibra e não é porque ninguém queira que fosse diferente ou de uma forma é porque são é a realidade graças a Deus hoje as pessoas vivem mais graças a Deus hoje a expectativa de vida é maior então fico muito muito satisfeita de ver que existe esse consenso é importante se discutir a reforma da previdência quero aproveitar aqui por parabenizar esse parlamento por estar exercendo o protagonismo nesse debate parabenizar a presidência da assembleia a mesa diretora os colegas deputados esse webinário dessa semana é fundamental para que sejam ouvidos os servidores públicos estaduais seja ouvida a população lembrando que não são só os representantes sindicais dos servidores que podem ser ouvidos nós temos também a galeria virtual através do chat todo cidadão que quiser falar a respeito da reforma da previdência trazer sua contribuição pode trazer sua contribuição então inclusive encorajo a todos que façam o mesmo porque é fundamental que a gente aprove o melhor texto possível para Minas para o nosso estado para os servidores públicos e para todos os mineiros a gente está tratando aqui não só do presente mas do futuro das ações que a gente quer que o nosso estado seja reconhecido das ações que a gente quer que no final das contas vão gerar como eu disse essa mudança estrutural importante educação para as nossas crianças e eu agradeço muito a presença dos secretários nesse debate acho fundamental e parabenizo mais uma vez a Assembleia por estar com esse protagonismo em trazer as discussões trazer os servidores trazer a população para discutir cada vez mais a Assembleia e reitero meu posicionamento de que nós deputados estamos aqui também na Casa do Povo para receber essas sugestões contribuições críticas e apresentá-las para que esse projeto seja aprimorado muito obrigada muito bem obrigado deputada Laura Serrano fechando aqui o nosso terceiro bloco vou passar a palavra para os secretários para que possam fazer o uso da palavra e responder os questionamentos pelo prazo de 10 minutos só queria aqui secretário Otto secretário Igor recebeu uma mensagem da deputada Marília que na fala dela ela questionou sobre o fundo previdenciário de capitalização e me pediu que eu reforçasse o seu questionamento deputado Marília coloca que a criação do fundo previdenciário de capitalização vai agravar a situação financeira da previdência isso porque as novas contribuições dos novos servidores seriam poupadas e o fundo financeiro seria bancado integralmente pelas receitas do tesouro puderem responder o questionamento da deputada bom muito obrigado presidente deputado cristiano aos demais deputados sobre a resposta da deputada Marília eu vou solicitar que o secretário Otto faça a explanação mais técnica da discussão vou aqui comentar sobre as colocações do deputado professor Cleiton deputado ele grilo deputado andréa de jesus deputado Gustavo Aladares deputado Laura Serrano agradecer a intervenção de cada um dos senhores deputado professor Cleiton disse sobre o cálculo autorial disponibilização de dados deputado todos estes dados da reforma da previdência são dados públicos é premissa da discussão da reforma o amplo acesso à informação se de todo modo o senhor se sente que não há houve algum dado suprimido por favor vamos ter um diálogo nós temos o maior prazer teremos o maior prazer em disponibilizar ao senhor todos os dados da reforma não só ao senhor como a qualquer parlamentar desta casa legislativa deputado ele grilo comentou sobre as alíquotas especiais aos servidores da segurança pública civis deputado de fato tudo que está ao alcance do governo estadual para tratamento especial e reconhecimento do ofício destes servidores está sendo dado o que está ao nosso alcance está sendo feito o que nós não podemos interferir é no que já foi feito pela constituição federal que nos impede de discutir alíquotas especiais para estes servidores de todo modo deputado delegado ele grilo nós estamos aqui à disposição para discutir as regras específicas da segurança pública como eu venho dizendo ao longo de toda a nossa discussão aqui na assembleia é preciso debater é preciso explicar é preciso fazer com que as pessoas compreendam de forma muito transparente qual é a intenção do governo do estado e qual é a proposta do governo do estado para a reforma da previdência então de antemão já coloco todo o governo do estado gerais à disposição do senhor para discutir sobre especificamente a questão da segurança pública civil deputado andré de jesus também disse que vai mandar em ofício pedido de mais informação sobre a reforma por favor deputada sinta-se à vontade teremos bom prazer em respondê-la a senhora também comentou sobre o secretário de fazenda gustavo barbosa deputado eu compreendo a opinião da senhora mas eu acredito que aqui não seja o local ideal para se questionar porque o governador Romeu Zema escolheu o secretário x ou y para compor a sua equipe sobre a questão da discussão técnica o secretário gustavo barbosa já está tendo ampla defesa no estado do rio de janeiro um tribunal de contas são questões técnicas procedimentais não há aí nenhum outro maior risco o que eu posso dizer sobre o secretário gustavo barbosa e também sobre o secretário otto levy é que controlar o orçamento e as contas públicas do estado de minas gerais na situação em que elas se encontram é trabalho para pessoas extremamente capacitadas nesse sentido gostaria aqui de agradecer e parabenizar a liderança do secretário gustavo barbosa secretário de fazenda e secretário otto levy secretário de planejamento do estado de minas gerais o desafio de controlar as contas públicas do estado de minas gerais é enorme haja vista a discussão que nós estamos tendo aqui na assembleia justamente sobre previdência do nosso estado então é um trabalho hercúleo e parabenizo aqui aos dois secretários que comandam tanto a fazenda quanto o planejamento que são as duas pastas que tomam conta das contas públicas de minas gerais e deputado gustavo valadares deputada laura serrano gostaria de agradecer a ambos pela defesa da discussão pela defesa do debate e também colocar o governo do estado à disposição dos senhores para demais informações deputada laura fez uma defesa muito grande sobre o servidor na ponta e a senhora tem toda a razão deputada é para isso que nós estamos fazendo a reforma para que o servidor que é quem entrega a política pública na ponta seja respeitado seja representado que tenha uma promessa possível de ser cumprida não adianta vivermos uma promessa feita há décadas atrás que cabia naquele momento mas que hoje como bem colocou a senhora a realidade mudou e nós precisamos adequar a esta realidade caso contrário o governo estadual não será capaz de cumprir a promessa previdenciária ao seu servidor estadual não há mais uma vez interesse em punir o servidor ele não é o culpado da situação fiscal do nosso estado pelo contrário ele é quem presta serviço na ponta mas nós precisamos ser transparentes com esse servidor precisamos falar a verdade para ele e precisamos cumprir o que a gente prometer a promessa feita há décadas atrás hoje não tem condição de ser prometida nem para o futuro desse servidor quando este chegar à sua aposentadoria então muito demais agradeço a presença de todos e muito obrigado com a palavra secretário Otto Levy obrigado presidente então com relação colocação do professor deputado professor Clayton deputado anexo ao projeto de lei e a proposta de emenda constitucional foi enviado um parecer atuarial que tem análise das propostas que eu acredito que tenha bastante das informações que talvez o senhor esteja procurando mas caso elas não sejam suficientes estou à disposição assim como a equipe da CEPLAG da Fazenda para prestar informar qualquer informação adicional para qualquer estudo que o senhor tenha a intenção de fazer estamos à disposição eu só gostaria de acrescentar o senhor sabe que na verdade o déficit previdenciário ou seja a distância entre o que o Estado arrecada e o que ele paga especificamente com a questão previdenciária é um valor tão grande que hoje está na casa de 20 bilhões de reais eu sempre costumo dizer vamos dizer que no fundo eu ainda tenho 50% de erro ainda assim sobram 10 bilhões de déficit todo ano é muito déficit e só para mostrar que não estamos colocando toda a conta para o servidor pagar é que desse déficit anual que está previsto de 19 bilhões essa reforma no ano que vem ela vai reduzir esse déficit em 2.3 bilhões então a gente também tem a medida daquilo que a gente da contribuição que nós estamos pedindo para o servidor com relação ao deputado Eli Grillo é deputado primeiro quero reforçar grande apreço pela polícia civil e realmente só reforçar o que o secretário Igor falou existem três pontos básicos que foram definidos pelo governo federal na reforma federal ou seja primeiro que a alíquota de contribuição da polícia civil tenha que ser igual a dos servidores civis não dos militares que a idade mínima é 55 anos e que o tempo de contribuição é 30 anos esses três parâmetros eles estão definidos e eles são válidos para todos os estados brasileiros é o mesmo é para toda polícia que seja civil é o mesmo que se aplicou para a polícia federal em âmbito federal então para se mudar isso tem que se fazer uma nova discussão no congresso nacional mas de qualquer maneira como falou o secretário Igor estamos abertos para discutir outros pontos assim estamos abertos para discutir outras questões que tem a ver com a alíquota geral com as faixas de contribuição com a regra de transição que vai ser aplicável para todos os servidores civis aqui do estado de minas gerais deputada andréia de jesus reforço mesmo consideração que fiz ao deputado professor cleito as equipes da fazenda e do planejamento estão aqui à disposição assim como também estou à disposição seja por ofício seja por telefonema estou à disposição 24 horas por dia para esclarecer qualquer ponto com relação deputado cristiano que se colocou sobre a questão da deputada Marília bom deputada Marília só estão fazendo alguns esclarecimentos primeiro que esse fundo que está sendo proposto ele não é um fundo capitalizado ele é um fundo financeiro então só isso aí já marca uma diferença de qualquer maneira o que a senhora colocou é um fato no passado já existiram fundos e esses fundos foram extintos mas então só reforço que o que nós estamos a diferença que agora estamos propondo a criação de um fundo financeiro não capitalizado então tem essa essa diferença bom presidente se o senhor me permite apenas com uma consideração final gostaria mais uma vez de com relação a reforma colocar alguns fatos então primeiro o estado de Minas Gerais está em grave dramática situação financeira isso é um fato segundo fato a previdência do estado de Minas Gerais a previdência pública do estado de Minas Gerais é deficitária esse é mais um fato esta reforma que estamos propondo não está à procura de culpados está à procura de soluções esse é o outro fato outro fato temos o maior respeito e consideração ao servidor público é importante que todos entendam não existe árvore de dinheiro é lamentável mas é mais um fato a árvore do dinheiro não existe o dinheiro que o estado possui só existe uma fonte é o dinheiro de impostos é o dinheiro que vem do da contribuição do servidor e do contribuinte da população o estado só se financia desta forma então o dinheiro público é o nosso dinheiro temos que ter respeito por este dinheiro o dinheiro do estado hoje não é o suficiente para as suas despesas na nossa reforma existem três pontos básicos primeiro estamos propondo uma mudança nas alíquotas o parâmetro federal exige que na média as novas alíquotas sejam 14% estamos propondo de 13 a 19 essa é a proposta encaminhamos para a assembleia a assembleia vai discutir pode propor algo diferente aceitamos sugestões dos sindicatos mas na média o resultado tem que ser 14% a idade mínima para homem em geral 65 anos para mulher 62 anos as exceções são os professores e a polícia civil queria parabenizar o presidente desta casa deputado Agostinho Patrus por essa iniciativa os senhores deputados deputado Cristiano da Silveira e finalmente mais uma vez falar diretamente com o servidor público dizer que essa reforma é para dar sustentabilidade é para garantir que no futuro você possa receber a sua aposentadoria essa reforma é para que a gente possa respeitar os seus direitos vamos lembrar a verdade ela é incontornável a mentira pode zombar da verdade mas no futuro a verdade sempre prevalece é isso que eu peço que o servidor pense estamos propondo algo para garantir que você tenha no futuro o direito de receber nós não queremos que no futuro você continue recebendo parcelado que você não saiba se vai receber o décimo terceiro essa reforma é para resolver ou é um primeiro passo para resolver a grave situação financeira do estado de minas que não é culpa do servidor mas a situação financeira é um fato que precisa ser enfrentado obrigado questão de ordem presidente 30 segundos eu já adiantei com o secretário Igor e quero compartilhar a solicitação também ao secretário de planejamento e gestão nós temos recebido várias demandas de que o IPSENG não só não estaria fazendo convênio como não estaria aceitando reembolso dos servidores que precisam fazer o teste em relação ao novo coronavírus então é um pedido para que o governo do estado possa verificar isso e dar condições aos servidores que necessitarem que tenham garantido o direito ao teste ou reembolso pelo IPSENG que é uma demanda que eu acho que ela é necessária justa, humana daqueles servidores que estão trabalhando e que portanto necessitam em algum momento testar porque tiveram contato com quem estava com quem testou o cotidiano da rua da quebra do isolamento social que várias categorias estão fazendo então eu só queria fazer esse reforço a CEPLAG o secretário de planejamento e gestão e já fiz aqui com o secretário Igor então é reforçar porque esse pedido tem vindo de várias regiões do estado e quando puder nos dar um retorno tem requerimento aprovado na casa solicitando isso também que o IPSENG possa fazer convênios fornecer reembolsar os testes que os servidores precisarem fazer tá bem? obrigada obrigada presidente ok obrigado deputada Beatriz agradeço a presença então do secretário Igor Mascarenha Zeto e também do secretário Otto Levi a presidência encerra a reunião e convoca os deputados dos deputados para especial de amanhã dia 14 às 9 horas destinada a realização do seminário reforma da previdência de Minas Gerais para ordinária também de amanhã às 14 horas com ordem do dia a ser publicada e para especial na mesma data logo após a realização da reunião ordinária destinada a realização do seminário reforma da previdência de Minas Gerais levanta-se a reunião Você acompanhou a segunda reunião deste primeiro dia do seminário virtual da reforma da previdência